Olá, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Começa agora mais um programa do Tecverso e hoje eu tô aqui na mesa com o Renan de novo, com aquelas perguntas sagazes e capriciosas, por que não? E leigas. E leigas. E o programa de hoje a gente vai tratar de aviação e não sei se vocês lembram, a gente fez uma matéria que a gente entrou lá no simulador de voo, a gente mostrou como é que os pilotos aprendem, tudo aquele treinamento e na cabine tava com a gente o Bien e o Lipe. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Tá no card, tá no card. Tá no card, tá aparecendo aqui em cima. E hoje a gente foi visitá-los, hoje eles vêm visitar a gente, a gente tá aqui com o Bien e com o Lipe. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Tudo bem, com o Boião, o Renan? Bien e Lipe. E Lipe. É Lipe, mas seu nome é? Mauro. Mauro. Como é que é isso? Estranho, né? Na verdade é Mauro Lipe, sobrenome. Lipe é sobrenome? Exato. Que da hora. Eu decidi se italiano e na verdade corretamente lá atrás seria L-I-P-P-I. Só que aquela história que muitos passaram quando o meu avô chegou no Brasil, registraram... Como é que é? Lipe? Aí escreveram L-I-P-E. Então fica aparecendo... A previação de Felipe. Mas meu filho chama Felipe. Entendi. Mauro ou Felipe? E eu sou o Mauro. Como você preferir, pode ser Lipe. E a história de Bien? Bien tem uma história parecida também. Meu avô veio da Polônia, né? O sobrenome dele era BIM. E o polonês é muito pior que o italiano, né? Que tem S, J, Z. Tem um monte de letra esquisita juntas. E ele foi registrar, se não me engano, o meu pai, o casamento dele. Eu não lembro exatamente qual foi o evento, mas ele soletrou também no cartório. B-I-N. É o sotaque do polonês. Aí ficou Bien. Ficou Bien hoje. Que o pessoal acha que é espanhol, acha que é francês, Bien. E aí eu costumo dizer que pode me chamar como quiser. Poxa, eu não sabia das histórias. Eu não tinha me contado. Os caras viviam há 30 quantos tempos juntos já? Desde o começo da aviação, da formação. Um relacionamento muito longo. É, a gente se via mais, depois menos, depois mais, agora mais. Para o pessoal que está assistindo a gente conhecer vocês melhor, você poderia contar mais ou menos o que vocês fazem hoje? Claro. Bom, eu vou falar por ambos, aí você me completa. Ótimo. Nós temos uma formação muito parecida, né? Tanto eu quanto o LIP hoje somos comandantes da LATAM. Comandantes da família A320. Que significa que nós voamos os equipamentos A320, A319, A321. E todas as variantes aí que tem dentro desse equipamento. Entramos na companhia como copiloto de Falker 100. Passamos ali pelo A330 no Internacional. E hoje nós já temos a função de instrutores, de examinadores, que podem checar outros pilotos. E também na função de supervisores. Supervisores AQP, né? Que é do A320. A gente, essa função única que pode checar outros checadores. Então, somente os supervisores checam fora. Quem supervisiona o supervisor? Quem supervisiona o supervisor é o coordenador do treinamento, coordenador AQP. Que eu já cumpri essa função. Hoje o LIP é o coordenador AQP. E eu faço também um trabalho de coordenação dos treinamentos de solo, de outros tipos de treinamento dos pilotos. Então, hoje, além de todas as funções de pilotagem, nós temos essas funções administrativas aí, todas relacionadas a treinamento de pilotos. Caraca, entendi. E a gente dorme também. Vocês dormem? Comem. Tem família. A gente pode. É, isso que eu quero perguntar, né? Onde que entra a vida aí no meio disso tudo? Para os nossos ouvintes e platinadores de videogame aí, eu vou perguntar uma pergunta de platinador aqui para os caras. Quanto é a voz de novo? Uma boa pergunta. Deixa eu só responder isso. Mais de 10 mil. Mas, assim, a gente chega a um momento que não conta mais. A gente tem como controlar, a própria empresa faz esse controle. Alguns colegas até costumam preencher o logbook que a gente fala até hoje, né? Cada hora que faz, vai lá e registra. Eu, particularmente, tenho usado o controle da empresa. Mas eu estimo 11 mil e poucas horas aí, mais ou menos. O Bien deve estar muito parecido, né? Deve ter um pouquinho menos, porque o Olímpio é um pouquinho mais antigo de aviação que eu. Mas é, mais de 10 mil, com certeza. E é interessante isso que o Filipe comentou. Porque a gente, no começo da carreira, a gente conta cada 10 minutos. Não é hora, 10 minutos. Eu fiz mais. A hora na aviação conta por decimais ali de hora. Então é 0.3, 0.6 de hora. Cada voozinho que você faz é um voo em 1.2 e vai para cada cadernetinha. E você tem que ter aquelas mínimas 150 horas para ir para iniciar o piloto comercial. Depois precisa de tantas horas. Então, quantas horas você tem? Você pergunta para um piloto em início de carreira. Quantas horas de voo você tem? Tem 183,5. Ele vai falar para você na lata. É tipo uns checkpoints. Para você fazer isso, você tem que alcançar tanto. Que legal. Parece meio videogame isso daí. É isso mesmo. E tem muitos colegas da mesma geração que a nossa que tem mais de 15 mil. É que como a gente já há alguns anos faz esse trabalho fora do cockpit, a gente acaba voando menos, né? Então, a gente acumula menos horas do que aquele que está dedicado, único e exclusivamente, a voar. Então, hoje vocês são pilotos e treinadores, assim, para falar para a galera entender mais geral. Sim. Exato. Hoje vocês estão com foco mais em treinamento, mas ainda voam. Sim, vamos. A gente voa menos. Um piloto de linha aérea que não detém essas funções mais administrativas, ou até de treinamento de instrutores de simuladores, ambulantes de simuladores, eles acabam voando cerca de 70, 80 horas por mês. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. É bastante coisa. Estrutores de rota, dedicados à aviação. Então, um comandante de linha aérea, um copiloto de linha aérea, sem funções adicionais, eles acabam, a carga de trabalho no voo, ela é bastante alta, voa-se bastante. Como a gente vai assumindo funções de sala de aula, instrutor, simulador de voo, como vocês tiveram com a gente ali, a gente acaba... Parte dessas horas de trabalho nossas são dedicadas para outras funções. A gente ainda acumula, como nós falamos, a parte administrativa, que é o de mesa, que é o de escritório, muito semelhante ali, é realmente um escritório, é reuniões, é resposta de e-mail, tomar as decisões, etc. Então, a gente acaba voando menos. Mas mensalmente a gente voa, semanalmente quase a gente voa, eles passam uma semana sem voar, mas aí faz o famoso bate-volta, que a gente chama, vai até Salvador e volta. A gente acaba escolhendo, dentro das possibilidades, voos um pouco mais curtos, que a gente possa retornar mais, porque a gente desliga o celular, desliga o computador para fazer um voo, quando a gente volta tem uma enxurrada de coisas administrativas para se resolver. Quando a gente sai em externo para trabalhar e desliga o celular, quando liga de novo, imagina ficar um dia inteiro, dois dias. Ontem, por exemplo, a gente estava gravando em Ribeirão Preto, e aí volta, tem uma série de questões ali chatas para resolver, de escritório e tal, mas o que dá tesão mesmo é estar ali na ação também. É importante também que vocês dosarem essas duas funções aí. Até porque essa dosagem é extremamente importante para que a gente continue fazendo o trabalho fora do cockpit de forma correta, alinhada com aquilo que acontece na operação. Porque se a gente deixasse de voar por completo, a gente ia acabar perdendo essa sensibilidade com o que o piloto está passando no dia a dia, o que ele precisa treinar, o que está acontecendo no front, como a gente costuma dizer. Então, a gente precisa navegar pelas áreas, para continuar fazendo o trabalho que a gente faz da melhor forma. Então, é um pouco no voo, um pouco no simulador, um pouco em sala de aula, um pouco de tudo. Até porque pilotar avião não é que nem carro, né? Porque o carro, se eu entrar no dele agora, eu consigo sair com ele, entender, eu sei como funciona. Avião não, né? Você segue isso. Avião, cada um. É, mas eu tenho avião de modelo para modelo e está sempre só qualizando, vocês precisam estar sempre entendendo ali o que mudou, né? Cada modelo é muito específico, né? A gente percebeu isso lá no... Posso chamar de centro... Não, não é centro de treinamento, não é esquecido. É o simulador, né? Posso chamar de centro de treinamento? É o centro de treinamento, claro. Ok. Quando a gente foi no centro de treinamento de pilotos ali, a gente percebeu que tinham várias... Não podia mostrar, né? A lição é uma área sensível, uma área segura. Nossa, tinha muitas cápsulas ali de simulador que simulavam o cockpit ali do piloto e cada uma era um avião, né? Como é que é isso no centro de treinamento? Como é que funciona essa questão das cápsulas em si? Na verdade, o piloto... É interessante isso que o paião puxou do carro... Porque é muito específico de um avião para o outro, né? Completamente específico. A gente tem habilitações... Nós somos habilitados a voar um equipamento. Então, como nós falamos no começo, a nossa habilitação, por acaso nós temos a mesma, nós somos habilitados como comandantes, ou é o PIC que a gente chama, né? Pilot and Command do... A família Airbus A320. Então, todos os aviões que são considerados pelo regulador brasileiro, pelo fabricante, com a mesma família de aviões, ou seja, tem da mesma filosofia, o cockpit é praticamente o mesmo. Então, nós temos essa habilitação para voar esse tipo de equipamento. Então, nós treinamos, todo o nosso treinamento, desde o solo, simulador, a extensão em rota é toda voltada para este equipamento e todas as particularidades desse equipamento. Então, eu faço um treinamento inicial dele e eu, periodicamente, anualmente, eu tenho que estar rechecando aí as habilitações, que são diversas aí, treinamentos, cursos, etc., que a gente tem que fazer para aquele... Vai ser uma prova anual? Várias provas, teste, tem cheque prático, tem exame médico, o piloto vai se manter na carreira é uma dedicação constante, né? A gente compara com algumas outras profissões onde você se forma lá atrás e nunca mais é cobrado de alguma... de mostrar o seu conhecimento, né? As suas competências. A gente, anualmente, precisa demonstrar competência física, psicológica, cognitiva, conhecimento dos procedimentos, estar atualizado, etc. E aí, para responder a tua pergunta, Renan, então, os outros equipamentos que tem lá. Tem equipamentos Boeing, família 737, que também tem algumas variantes aí dentro disso. Tem os widebodies, o 767, Boeing 777, agora tem o 787, a Buzzer 350, tem aviões menores, tem aviões executivos, jatos executivos, que também demandam treinamento estimulador de voo, os nossos aeronaves da Embraer, aí brasileiros. Então, cada... Helicóptero. Helicóptero. Helicóptero, exatamente. Exatamente. São equipamentos que a gente chama de tipo, né? Você tem que ter habilitação para aquele tipo de equipamento. Então, cada piloto é habilitado, ele se habilita e continua fazendo esses treinamentos periódicos naquele tipo de equipamento ao qual ele é habilitado, né? Do ponto de vista da tecnologia, que é um tema bem alinhado com vocês, é interessante entender que na formação do piloto, ele começa lá no começo como piloto privado e ele tira uma carteira monomotor. O que é piloto privado? Desculpa, só para... O piloto privado seria o primeiro brevê, como normalmente as pessoas entendem melhor, quando o piloto inicia a formação dele na carreira da aviação como piloto. Então, o piloto privado é aquele que ele pode pilotar um avião, porém sem fins lucrativos, ou seja, ele pode voar um avião particular dele ou voar um aeroclube, mas ele não é um profissional. Então, esse é o primeiro passo. A gente chama de PP, que quer dizer justamente piloto privado. E essa carteira, normalmente, ela é de monomotor. O que isso quer dizer? Que ele pode voar qualquer monomotor. Que é aquele aviãozinho menorzinho. Menor. Tem um motor, ele pode pilotar. De uma forma mais simples é isso. Monomotor que tem a hélice na frente. Que tem a hélice na frente. Exatamente. Só completando, é qualquer monomotor que não seja tipo. É, é isso que eu ia comentar. Porque a ANAC, cada país com seus reguladores, ela define qual aeronave vai ser considerada tipo, ou seja, precisa de uma carteira específica, ou aeronaves que são mais genéricas, como monomotores em geral. A grande maioria, né? A grande maioria dos monomotores não são tipo. Assim como bimotores, no segundo passo, que seria provavelmente, que é o que normalmente a gente faz, no segundo brevê, que seria o de piloto comercial, o piloto também, ele é habilitado nos multimotores, que são aviões bimotores. Na verdade, seria até três, quatro, mas a gente não tem mais. No passado existia mais aviões, com mais de dois motores, hoje é mais raro. Então, qualquer bimotor que não é tipo, o piloto pode voar. À medida que você vai encontrando na carreira aviões maiores, você vai chegar num ponto que você não vai encontrar avião que não é tipo. Por quê? Porque como a tecnologia é diferente, os sistemas funcionam de forma diferente, essa carteira já não é capaz de garantir que você pode voar aquele avião com segurança. Então daí surge, né? Aí é criado esse tipo. Ou seja, olha, você vai voar um King Air, você tem que ter o treinamento do King Air. Você vai voar um Learjet, você tem que ter o treinamento do Learjet. Ah, mas eu sou piloto comercial, tenho carteira de bimotor, o Learjet tem dois motores. Eu tenho carta B, pô. Carta B de caminhão de moto. Fiz CFC. Que seria uma analogia legal, né? Ou seja, carro, você tem a carta de carro, você anda em qualquer carro, tem quatro rodas e você sai andando. E aí vem a questão dos pesos, enfim, ou moto, né? Mas o avião segue essa linha. Se você entrou na faixa dos aviões tipo, você tem que ter a carteira do avião. E ela vale por um ano. Passou um ano, você não fez o novo treinamento daquele avião, venceu, você não voa mais aquele avião. Então isso vale, como eu comentei, Learjet, Citation, King Air, todos esses aviões executivos menores, mas que tem muitas particularidades nos sistemas e dentro da aviação comercial é a mesma ideia. Então esse tipo quer dizer que hoje, por exemplo, nós aqui, nós só temos carteira, acho que você não é avô, se eu moro no motor é um bom tempo, né? Não sei nem voar, mas... Não sei nem abrir a porta, mas... Hoje a gente só voa Airbus 320. Entendi. Se a carteira vencer, a gente não voa nada mais. Então, e sobre isso? Porque está vencido. Eu vou querer depois voltar um pouco, porque a gente está avançando muito. Eu quero saber ainda mais a vida de vocês. Legal. Mas rola muito de piloto perder a carteira? É frequente? Ou os pilotos, todos os pilotos normalmente têm essa consciência de... Como é que funciona isso? Você diz perder por que motivo? É, não passar nessa prova anual, assim. Rola muito isso? O percentual é bem pequeno, bem baixo. Normalmente nós estamos falando de uma profissão, de um tipo de profissão que necessita de um alto índice de dedicação, profissionalismo. E como a gente falou, anualmente, são muitos testes que são passados e o piloto sabe disso, ele não quer por tudo a perder, né? E claro que é uma escada que vai subindo. Quando a gente começou a falar lá do piloto privado, começa a aprender, ele não sabe nada, não sabe nem falar no rádio direito. Aquela comunicação lá de pilotos que a gente costuma ouvir e falar nossa, o que está falando? É uma linguagem alienígena, que ninguém entende. Mas vai aprendendo desde o começo. Mas o passageiro não entende o piloto também, não. Não entende. Aí está errado. É verdade. É, aí está errado. Na instrução nós vamos orientar. Você precisa falar mais pausadamente, de forma clara. Seguir uma referência ali, uma guia que nós temos. Nós temos um guia para isso. Ah, é? Então nós temos um guia de speech, ou seja, um guia para orientar o piloto a falar o que tem que ser falado e da forma... Para que seja claro. Claro, para não acontecer isso que você está dizendo, porque realmente é um problema. Mas, então, sabendo de todos esses, essa escada que vai se subindo desde lá do início da carreira, o piloto vai fazer um treinamento num equipamento desse grande, de grande pódio, vai ser um comercial, ou principalmente quando ele faz os periódicos dele, ele já não é mais um, como diz a linguagem de games, como que é o noob, né? Ele não é um novato. Então, quem que pode ir caindo pelo caminho, vamos dizer assim, ou aquela pessoa desinteressada, que não se atualiza, não dá a atenção necessária ao que precisa ser dado. Esse tipo de profissional em qualquer área não é mais aceito, ninguém mais quer esse tipo de profissional. Então, quem está derrubando quem? Ele está caindo sozinho, né? Ele está se derrubando. Ninguém derruba ninguém, né? Ele vai lá, ele não quer cumprir a parte dele, ele acaba ficando fora. Mas é um porcentagem muito, muito pequena. E aí tem questões aí de saúde, né? Às vezes a pessoa tem algum problema sério de saúde, não passa mais naquele exame médico para continuar como piloto, que tem uma série de restrições. Esse tipo de coisa acontece, mas um percentual bem pequeno. Em geral, os pilotos são muito profissionais, muito dedicados, estudiosos, estão constantemente se atualizando. As nossas atualizações, elas são, para não dizer diárias, elas são pelo menos semanais. A gente recebe boletins, procedimentos que se atualizam, que se modificam, que a aviação é muito dinâmica. Então, esse é um desafio que esse profissional tem que ter de se manter sempre update ali. Mas, de novo, o percentual de... o índice de reprovações, o índice de afastamentos, de pessoas que deixam a profissão inadvertidamente, é muito, muito, muito baixo. A dedicação é muito boa. Mas não é porque a prova é fácil, não é? Não, é fácil não é. Existe uma cultura geral dos pilotos, dos pilotos ali, de se dedicarem, porque, cara, é a carreira deles, é a vida deles, eles não podem não passar nessa prova. Putz, não deu, peguei DP, não rola. Exatamente. Senão o cara acaba a carreira dele, ele tem que estar ali. Exatamente. É mais pela dedicação dos pilotos do que pela questão de dificuldade da prova. Tem muito a ver com paixão, a aviação mexe muito com isso, né? A grande maioria, não dá para dizer que são todos, mas a grande maioria escolheu a aviação por paixão, né? Porque ser piloto de avião não é simplesmente uma profissão, e sim é algo que te priva de muitas questões ligadas à vida social, né? Então você tem que abrir mão de muita coisa, por ver se tem que mudar de cidade, sair de casa, ficar longe de quem você gosta. Então o piloto muitas vezes, como eu disse, na grande maioria é apaixonado pelo que ele faz. Então isso, claro, é um vento de caldo, ou seja, é algo que ajuda também nesse sentido, né? Ah, aproveitando esse gancho, então pode começar pelo LIP, e depois o Bien conta para a gente, como foi que você entrou na aviação? A gente pode falar que toda criança, ou quer ser astronauta, ou quer ser piloto de avião, ou quer ser jogador de futebol. É verdade. Foi daí que veio a tua vontade? Como que nasceu isso? Como foi a tua caminhada, quando você entrou, com poucos anos você entrou? Contra um pouco para a gente. Legal. Eu sempre quis ser piloto de avião, né? Se eu tivesse a foto aqui, eu ia falar, põe aí na tela. Eu tenho foto com três anos de idade, com um macacãozinho de piloto, assim, minha mãe guarda com muito orgulho até hoje isso. Então eu sempre quis, né? Eu brincava de avião, e de uma forma até meio prematura, eu queria ser piloto, até um pouquinho mais a gente conversou sobre isso. Então eu ia em banca de jornal, comprava revista, os brinquedos, eu montava avião de plástico. Então, sempre querendo, sem dúvida nenhuma, desde criança, ser piloto. Meu pai sempre foi apaixonado pela aviação, talvez ele tenha me contaminado positivamente, e eu já nasci preparado para isso. e quando eu tinha 15 anos de idade, eu conheci alguns amigos que sabiam o caminho, até lembro que o primeiro livro que eu ganhei de aviação era um livro que falava sobre o alfabeto fonético, né? Alfa, Bravo, Charlie, Delta. E esse livro chama Aprendendo a Voar. E na minha cabeça, de 15 anos de idade, eu ia ler aquele livro e estava resolvido o problema. Falei, já era. Você vai falar um radinho que apeia. Não, e eu vou saber voar. Eu vou ler esse livro e está resolvido, eu vou ser piloto de avião, né? Eu sabia que vinham alguns depois daquele. Mas o fato é que esses meus amigos, aliás, sempre na carreira eu tive bons amigos, graças a Deus, que foram me ajudando. E eu cheguei numa escola de aviação, com 15 anos de idade, perguntando, querendo se fazer o curso de piloto privado, porque a gente conversou agora há pouco, né? E não podia na época, com 15 anos de idade, não podia. Com 16 podia, mas com 15 não. E eu, né, desde 3 anos de idade, já estava esperando esse momento, eu não queria perder mais um mês, né? E aí o comandante Wagner, que era o dono da escola, ele comentou, olha, você espera um pouquinho, não tem problema, deixa eu completar 16 anos, você volta e faz a próxima turma. Eu comecei a chorar dentro da sala dele, que eu queria fazer o curso. Acho que ele olhou e falou, esse menino deve ter algum problema, né? Esse menino é maluco. E daí começou toda essa história, e eu comecei meu curso de piloto privado com 15 anos, e com 16 eu comecei a voar, e solei com 16 anos, depois de alguns meses. Solar? Solar, desculpa. É natural a gente falar. É quando, depois de começar a voar no Aeroclube, o instrutor diz assim, poxa, eu acho que agora ele consegue fazer isso sozinho. Ah, tá. Solar, tipo, voar só. Voar só, literalmente. E aí, isso foi lá em Tietê, no interior de São Paulo. E como é que foi a tua reação, cara? O que você estava sentindo? Você consegue lembrar o que você estava sentindo? Eu até arrepiado aqui. Eu tremia. E eu, na verdade, eu não sabia. Eu sabia que eu estava chegando perto desse dia, porque eu estava fazendo tudo o que ele me pedia, mas eu não sabia quando ele ia fazer isso. E esse dia meus pais estavam lá, e aí ele pousou, e falou assim, a gente vinha para a pousa, e ele falou, olha, esse pouso vai ser completo, a gente não vai tocar e arremeter. Aí eu falei, e lá vem ele, né? Aí eu pousei, ele falou, agora eu vou sair, você faz dois pousos iguaizinhos, esses que você fez comigo, tá bom? E aí ele saiu, e eu comecei a taxiar, a perna batia no pedal, né? O pé batia no pedal, e eu comecei a cantar, porque era alguma coisa que eu estava tentando ficar tranquilo. Você lembra a música? Lembro, era uma música do Rush. Agora me fugiu o nome, pela emoção, mas depois a gente... Mas é Superconductor. Superconductor. Lembra? Você conhece? Sim, sim, sim. Rush. Eu não vou cantar aqui, porque eu não sou cantor, mas sim. Nem eu. Cantei mal, aliás, não tinha ninguém olhando, eu sozinho, então tudo bem. E aí eu decolei, fiz os pousos, e foi tudo certo, tomei o meu banho de óleo, que é um batismo que a gente tem na aviação. Ah, os caras jogam a lata de óleo assim. É mesmo? Vai ser uma delícia para limpar isso. Não, não sai, não sai por um bom tempo. Ou te joga dentro da lata de óleo, que normalmente é o pior. Pega cinco, o cara te joga dentro do barril de óleo. Até um detalhe que eu esqueci, que acho que é legal contar, é que eu queria ser piloto, quando menor, de caça, né? E um pouco antes disso, eu comecei a buscar informações, não era que nem hoje, que a gente tinha acesso, não era tão fácil assim na internet, no Google não existia, né? Isso eu estou falando de 93, mais ou menos 94. E aí eu descobri que existia a EPICAR, que era a Escola Preparatória de Cadetes do Arba, em Barbacena, em Minas. Só que naquele ano a escola fechou. O presidente era o Collor, ele resolveu fechar a EPICAR. E aí eu não tinha uma porta de entrada na aviação militar, né? E aí eu teria que esperar a oportunidade de ir para a Academia da Força Aérea, que seria só depois do segundo grau. Porque a EPICAR era um segundo grau dentro da Força Aérea. Então eu mandei uma carta para o Collor. E eu tenho essa carta até hoje. Ele respondeu. Ele respondeu. É, o gabinete, né? Imaginam que ele tenha assinado lá só. Sim. E disse que a Força Aérea precisava de pessoas como eu, mas que naquele momento a EPICAR não estava disponível, que eu esperasse a oportunidade da AFA. Só que não deu tempo, porque eu estava com muita pressa. E aí eu segui a aviação comercial e graças a Deus sou muito feliz. Então foi assim que começou. eu fiz meus cursos depois também em Tietê e no Aeroclubo de São Paulo, onde eu conheci o Bien, que foi aí de monomotor para biomotor, né? Só para não alongar muito, né? Os treinamentos de voo por instrumento, que é o voar sem ver, né? O voo visual sem estar em contato com o terreno, né? Visual, literalmente. A gente treina, inclusive, nessa, isso é uma curiosidade, nessa fase de voo por instrumento, colocando jornal no vidro, assim, no Parabrisos, né? O instrutor põe um jornal, assim, e fala agora só para a gente olhar para os instrumentos. É muito legal. Que legal! É muito legal. Bacana! Muito legal. É emocionante. E, assim, eu vou acelerar para... Não, não, não. Cara, não temos tempo. Fica tranquilo. É porque se deixar, eu fico aqui o dia todo, porque é emocionante para mim, né? Fico. E aí, depois dessa formação básica, né? Piloto privado, piloto comercial, eu precisava trabalhar, né? Começar. Eu já estava... Eu já. Eu tinha 19 anos nesse momento. E aí, nessas andanças pelo aeroporto, né? A gente caminhava com o currículo em baixo do braço, né? Tentando encaixar, achar um espaço para entrar no mercado. Era muito difícil. Tinha muito piloto nessa época, né? E aí, eu ficava, às vezes, pedindo chance, oportunidade para fazer uma etapa, assim, de copiloto dentro de um avião pequeno. E depois eu voltava de ônibus, pegava uma carona, de qualquer coisa que fosse, só para poder voar um pouquinho. Seria de uma cidade para outra, né? E depois, chegando lá, eu me virava como é que eu ia voltar. E uma dessas... Essa acho que eu não sabia, né? E numa dessas, eu conheci o Zé Mioto, talvez ele assista a isso, o xerife do interior de São Paulo, um doce, na história da aviação, e eu não sabia. Ele me levou de Sêneca, que é um bimotor a pistão, que era o avião que ele voava para um fazendeiro, para Linz, que é a cidade dele. Interior de São Paulo, né? Interior de São Paulo. Ah, vamos lá, menino, sobe aí, aquele jeito. Quando eu soube, também foi uma correria, não tem nada, você está aqui, vai do jeito que está. E eu fui, cheguei lá, ele falou, e aí, agora como é que você vai embora? Eu falei, não, tudo bem, se eu puder me deixar na rodoviária. Ele falou, não, eu vou te levar para casa. Ele me levou para a casa dele. Pode falar algumas coisas? Por exemplo, eu não tinha nem cueca, e aí eu caí nas graças dele, creio eu, e ele que foi a pessoa que conseguiu meu primeiro emprego, que foi num Bonanza, um monomotor que tem a cauda assim, em V. Um avião lindo, aliás, o avião que eu mais tenho saudade de voar. Para um fazendeiro, Rubens Furquim também, não sei se ele vai nos assistir aqui, também mora, coração. E aí eu comecei a voar esse avião para o Binho, que eu chamava, ele indo para a fazenda dele, ali de Lins, para Nova Chavantina, que era no Mato Grosso, era no Mato Grosso, obviamente, ainda. E dali eu comecei minha carreira. Então, fiz algumas coisas erradas, rasantes por aí, algumas coisas que a gente não recomenda, mas eu acho que faz parte desse processo, da represa ali perto também, bastante coisa para contar nesse capítulo. E depois eu voltei para São Paulo para voar a aviação do táxi aéreo, que hoje a gente quase que não tem, na aviação a pistão. Hoje a gente tem a aviação executiva, mas o táxi aéreo naquela época era muito forte. E para vocês terem uma ideia, o tipo de voo que a gente fazia, que hoje nem existe mais, a gente fazia muito voo para banco, transportando malote, transportando papel, compensação, cheque. Então, esse tipo de voo não existe hoje em dia, não tem a voa, vão transportar cheque de um lugar para o outro. Vai pela internet hoje, né? Quem faz um cheque? Eu não me lembro de uma vez que eu preenchei um cheque. Acho que eu nunca fiz. Eu, um cheque meu, eu nunca fiz. E, na verdade, eu saí lá do interior e vim para São Paulo para fazer esse tipo de voo, voando Navajo, que era um bimotor a pistão, e depois Bandeirante, que é um avião da Embraer. Também foi uma grande escola, e isso foi 21 anos, fazendo voo de malote, como a gente é maloteiro. É, você foi maloteiro, a gente se identifica assim, né? E era uma oportunidade boa de acumular a hora de voo, que era o que a gente precisava muito, né? Então, era todo dia. Eu fiz muito São José do Rio Preto, São Paulo, São José do Rio Preto, Franca, Prudente. E, e depois, jornal, fazer jornal de madrugada também, outra coisa que hoje, não sei hoje, como assim jornal? Transportando o estado de São Paulo, de madrugada, fazia São Paulo, Guarulhos, Florianópolis, Porto Alegre. Nossa, essa eu não sabia que existia. Mas de jornal até a tampa, assim, você vinha rastejando. Aquele cheiro dentro do avião, né? Aquele cheiro de jornal. Aquele cheiro de prensa. Caraca, eu realmente não imaginava que rola isso. Então, quer dizer, o estado de São Paulo queria entregar ali jornal em outro estado. Vocês estavam dormindo e o jornal estava chegando de Bandeirante. Ou de Caravan, que a tampa fazia, na época, Folha de São Paulo. Hoje eu tenho amigos da TAM, que na época eu voava um Caravan, que é um avião bi-monomotor, né? De carga. Não necessariamente, mas ele é muito bom pra isso. Transportando a Folha. E a gente levando o estado. O estado de Bandeirante. Olha só. Eu fui muito tempo nessa aviação, nesse táxi aéreo, né? Comandante o Alfredo também. Que eu sou muito grato. Que era... Eu vou muitos anos na VASP. E depois teve a empresa dele. E depois eu fui pra Belém. Nessa mesma... Quando eu me tornei comandante de Bandeirante. Foi a primeira vez que eu voei de comandante e não havia um tipo. Que o Bandeirante é um tipo. Com 21 anos eu fui comandante de Bandeirante. Também o Alfredo devia ter um lado louco, né? Que ele autorizou um dia de 21 anos voar um Bandeirante e voava sozinho. Sozinho. Tinha um copiloto pra me ajudar. Melhor dizendo. E nessa aviação, como a gente fala lá em Belém, a gente voava correio. Então, transportava carga do correio. Mas transportava de fundo. Transportava caixa com pintinho. Tudo tipo de carga que você pode imaginar. Às vezes, um passageiro ou outro junto. Isso ainda acontece hoje? Esse tipo de carga? Correio, sim. Esquife, né? Como a gente costuma dizer. Também, dependendo da necessidade. Norte e Nordeste, o transporte e aviação de pequeno porte é muito importante, né? Porque até a gente sobrevoando hoje, né? A floresta amazônica, ali você vê os rios, eles são assim, né? Imagina uma pessoa que sai de uma região aqui pra atravessar outra de barco. Quantas horas demora por conta do caminho que tem que se fazer pela água. Não é uma linha reta. Não tem estrada, né? Entendi. Então, a gente salvar muita gente, você voa lá. Na aviação pequena, não. Não cheguei a voar. Mas é o hospital, o Fokker 100 foi um pouco disso. Era um hospital um pouco lá de uma região do Norte que a gente ia. E o pessoal esperava o avião como o hospital da cidade pra transportar enfermos aí pra centros principais pra tratamento e outras coisas. Então, ainda na nossa região norte, principalmente norte brasileira, a gente precisa dessa aviação pequena. Tem muitas histórias, né? A gente teria que fazer vários capítulos aqui, mas eu vou contar uma rápida dessa região, que assim, a gente pousava em Altamira, por exemplo, em Pará, e muitas vezes tinha gente ali esperando, pedindo carona. E a gente parava, nem cortava os motores. A gente embandeirava o motor do lado da porta, ficava girando como uma marcha lenta. A porta traseira era aberta, a gente jogava a carga, que era pouco, né? Uma cidade pequena. E aí, às vezes, a pessoa pediu, porque eu tenho, meu filho tá doente, eu preciso... E a gente levava. hoje nem pode mais. Mas na época, a gente não... Ajudava nesse transporte. Não tinha como não ajudar. Era meio um avião leiteiro, meio de caminhão leiteiro. A gente dava essas caronas, meio que caminhão na estrada, mais ou menos assim. Cara, que louco. E depois do Bandeirante, eu vim pra Tânia. É que o Brasil é muito grande, né? É muito grande. A gente tem essa visão, às vezes, de vocês que sobrevoam esses lugares. O Brasil é muito grande, cara. Tem cidades que ficam longe de tudo, né? É só um avião. Eu fiquei com... Nossa. Então, eu tenho uma pergunta. Só que antes, pra eu chegar nessa pergunta, eu preciso saber a história do Bien. Que depois a gente volta nesses assuntos curiosos aí que eu queria... De cargas curiosas. Sim, a gente chega de punta. Conta pra gente, então, agora você vê a sua história na aviação. Desculpa que eu falei... Não falou muito, não. Não falou muito, não. O que você falou que eu tô é mais emocionante. É um pouco mais... Não, mas... Toda história de vida é emocionante. É o... A aviação é, como o Lipe comentou, é... Começa de uma paixão. Da onde ela vem, não dá pra saber. Eu tenho algumas dificuldades com a minha memória infantil. Tem coisas que eu não lembro mesmo. Mas eu me lembro claramente que com 15 anos eu era apaixonado por aviação e eu já sabia que eu ia ser... Ou pelo menos que eu queria ser piloto de avião. Da onde veio? Porque veio exatamente... Eu não sei dizer. Eu lembro dessa idade e eu lembro desse sentimento. Mas você consegue lembrar que se você era aquela criança que queria ser piloto de avião ou você não lembra muito? Até os 15 eu não lembro. Mas de 15 em diante era uma coisa que era constante da minha vida. E aí tem coisas muito parecidas. Hoje, depois de muitos anos de amizade, a gente já descobriu que nós temos coleções de livros de aviação de caça iguais. Pô, você tem isso aqui também? Também tem. Uns livrões desse tamanho que a gente comprava na banca de jornal. Então era assim. Eu também vivia na banca de jornal. Comprava, comia tudo que era de aviação, especialmente aviação militar. E a paixão sempre foi aviação militar. E até hoje, eu entendo mais de avião militar do que avião comercial. Às vezes o pessoal fala, avião de avião militar que avião comercial. Eu falo, eu acho que é o 737. Às vezes até tem dúvida. Mas o avião de caça, o avião militar, eu conheço todos até hoje. porque eu sempre fui apaixonado por essa temática que hoje eu acabei por outras demandas me afastando um pouco. Mas também queria ser piloto militar, né? Era o sonho, piloto de caça. E eu não sabia nada, só ficava comendo filmes, livros, materiais, aprendendo tudo que eu podia. E aí quando eu tinha 17 para 18 anos, eu também não sabia, eu não conhecia, eu não conhecia nada, eu não conhecia ninguém por perto de mim, da minha família ou amigos que sabiam de aviação. Na época eu não tinha internet para fazer pesquisa. Uma coisa que eu sabia é que eu morava próximo do Campo de Marte e lá tinha uma base aérea. Aí um dia eu tinha 18 anos já, eu dividi um chevet com a minha irmã e eu falei, eu vou até a base aérea pegar informações. E como eu era apaixonado por aviação, eu arrumei não sei aonde um adesivo da base de aviação do Exército, do Bavex. Era um adesivo bonito que depois eu fui descobrir que não era um adesivo tão comum assim. Não era para estar com você. Não era para estar com você. Obrigado. É aqueles adesivos de prédio que você não cola para o carro liberar na portaria. Obrigado. Era exatamente isso. Eu estava no chevet. Entendi. Você achou ali no chão? Você passou ali e tinha um adesivo ali no chão? Que legal. Teve um amigo que foi tenente do Bavex. Ele sabia o que eu gostava, ele me deu de presente, mas eu não tinha muita noção. Ele era moleque, né? E aí, quando surgiu o chevetão, eu coloquei lá e fui até o PAMA, né? Que é o parque de material aeronáutico ali do Campo de Marte. Eu não sei nem se existe mais. Ele tinha sido... Ele mudou de local. Eu acho que tem, sim. Mas é uma base aérea que tinha lá no Campo de Marte. Eu fui lá com o chevetão que eu queria informações de como eu ia ser o piloto militar. Eu queria ir para a academia da Força Aérea que eu já tinha ouvido falar que existia. Aí eu encostei o chevetão na guarita lá do quartel querendo aquelas informações, camiseta, bermuda, molecão total. E eu acho que eles viram o adesivo, eles abriram a guarita na hora, assim, e ficaram assim. Juro, juro. É ridículo. O cheveto era verde? O cheveto era prata. O cheveto prata. A cena foi ridícula. Aí eu falei, putz, eu acho, aí que eu caí nessa ficha que você falou, acho que não era para estar andando aqui. Acho que não foi uma boa ideia. Mas o cara abriu, eu entrei, aí eu abri o vidro, assim, e falei, com licença, por favor, eu queria informações da academia da Força Aérea. Eu falei, por favor, senhor, encoste a viatura aqui que eu já vou ser atendido. Eu encostei. Encostou a viatura. Você é preso, né? Agora é prisão. Vou sair daqui algemado. Eu só queria saber voar. Mas é aquela sensação mesmo, você fala, puxa, acho que não entenderam bem o que eu estou querendo aqui. E aí veio um soldado, designaram um soldado que me acompanharam, ele ficou esperando lá do carro, eu saí. Aí eu de novo, não, queria informações. Não, me acompanhe, por favor. Agora, não sei nem para onde eu estou indo. Aí comecei a andar para aqueles sagões ali da base aérea, que é enorme, tem uns prédios gigantescos. eu entrando, olhando aqueles salões enormes e parte de manutenção do F5, encantado, sem saber para onde eu estava indo, de bermuda e camiseta. E aí me levaram até a sala do tenente de relações, oficial de relações públicas da base aérea, que era um tenente, que aliás me atendeu super bem. Era uma sala pequena, tinha um sofá, me colocou assim, por favor, senta aí, sentou no sofá. Acho que alguém deve ter falado, ele deve ser filho de um oficial, filho do general, chegou aí, sei lá, o que que contaram para ele. Mas a verdade é que eu fui muito bem tratado lá na base aérea. E aí ele falou, pois não, como posso te ajudar? Eu falei, eu quero ser piloto de caça, como que eu faço? Ele falou, olha, piloto de caça, você tem a Academia da Força Aérea, você tem isso, tem aquilo, tem que se inscrever. E na época eu usava óculos, depois eu fiz a cirurgia de miopia, muitos anos atrás. Mas aí ele falou, já estou vendo inclusive que você usa óculos, aí o número de aceitos é muito pequeno, provavelmente você não vai conseguir por conta do óculos. Ele falou, eu, por exemplo, e tem outra coisa, aqui no Brasil a aviação militar é muito pequena, eu sou formado em piloto de caça, mas aqui eu trabalho em uma mesa, eu não estou voando. É a realidade. É, ele começou a passar essa realidade, ele foi um cara muito bacana. E foi ele que falou para mim, você gosta de voar? Aqui no campo de mate, vai fazer a escola, vai fazer a aviação comercial, a aviação comercial, ela é boa no Brasil, e voou-se bastante. Na verdade, eu não sabia nada, então ele começou a me indicar, eu falei, como que eu faço, como que eu começo? Aí ele me recomendou a EWM, que a gente veio se encontrar lá na EWM, antes do campo de mate. Sim, é verdade. O que é a EWM? A EWM era uma escola, é ainda, era uma das escolas mais antigas de formação de pilotos, piloto privado, piloto comercial, que o dono era um comandante da Transbrasil na época. Esse que viu chorando. Exatamente. É um cara sensacional. E a escola tinha toda esse ar de aviação, a gente respirava isso. E eu fui para lá, fiz o piloto privado lá, conheci o LIP lá, ele já estava um ano na minha frente, mas a gente já se conheceu, conheci outros amigos, que eu tentei na aviação até hoje de lá. E de lá começou. Depois eu migrei para o campo de mate, continuei fazendo meus cursos teóricos lá no Aeroclube de São Paulo, que lá foi sempre uma família para mim, naquela época. Aquele momento de Aeroclube era muito legal. Depois muita coisa mudou no passar dos anos, mas aquele momento encantador, a gente tem... Boas lembranças. É, sim. A gente tem amigos que são família hoje para a gente, que é desde aquela época. Aí fez os cursos e cada hora de voo apago a sangue, suor e lágrimas porque é caríssimo, é um curso caríssimo. Você pegou na época da URV, não pegou? Que o voo era 25 URVs. Peguei também. Você saiu do cruzeiro e foi para o Real. Só que no meio do caminho teve essa URV. Aham. Peguei, peguei também. Eu lembro até hoje eu tenho as notas das horas, que era, imagina, R$25,00. Eu lembro que era muito difícil. R$500,00, R$600,00. Eu acho que deve estar uma hora de voo hoje. Eu não faço melhor falar de verdade. Estou chutando, tá? Mas deve ser por aí. Mas o ponto é que quem... Eu vim de uma família de classe média daquelas médias se esforçando para estar médio. Pessoal muito esforçado. Meus pais, a vida inteira, trabalhadores, não tinha sobrando para fazer. E eu, desde de novo, eu sempre trabalhei. Eu comecei a mexer com computadores com 12 anos de idade. Com 12, meu irmão, meu irmão mais velho que eu, fazia engenharia. Ele trouxe um Apple Laser, já que ele estava com um Apple Laser para casa. Você lembra disso? Cara, eu lembro imagem, né? Eu lembro... O primeiro computador que eu tive contato, cara, foi na escola e era o Macintosh, aquele da bundinha colorida. Não sei se você lembra. Mas isso é muito moderno. É, então. Já sabe. Mas vocês estão falando do Campo de Marte e eu estou aqui pensando como... Eu estava perto de vocês. A minha vida inteira eu morei do lado do Campo de Marte. Eu mesmo? Eu morei... Casa Verde. Casa Verde Santana ali na meia-hotinha e no final da minha rua era o Campo de Marte já. Era o estacionamento do Campo de Marte. Nós não se barramos lá por pouco. Porque eu andava muito por lá também. Por pouco, é, então. Eu ainda moro naquela região, né? Então, assim, vocês viram... Na zona norte de São Paulo. É, na zona norte de São Paulo. Que é muito legal. E hoje eles colocaram um caça ali na frente, né? Tem um caça militar na porta do Campo de Marte. Será que é um F-5, será? Deve ser um F-5. Só que... Vamos fazer manutenção no F-5. Não faz ainda. Só que é na entrada da parte da... Da Brasileme. Que é a Brasileme da Força Aérea. Não, na parte militar. Isso tem um caça que colocaram aí do lado da praça que tem. Então, agora vou precisar passar lá pra ver. É, eu já vi, mas não me lembro. Mas deve ser um F-5, né? É, eu não sei. É um azul. Não, é um azul. Não sei se ajuda. É um azul mais escuro. O PAMA, né? Essa base aérea lá do Campo de Marte, eles faziam milagres, né? Porque eles faziam... Eles eram o... Eu vou... Eu tô cometendo o risco de falar bobagens porque eu não conheço detalhes ali. Mas eles são a... Era a base que fazia a manutenção dos F-5. E não tinha peça. O F-5 tinha sido descontinuado nos Estados Unidos também. Lá eles faziam milagres. Eles construíam peças internas. A gente sabe alguma coisa porque muitos dos professores que nós tivemos aí de avaliação civil, eles eram militares que trabalhavam lá na base aérea. Porque eles eram convenientes trabalhar lá no Campo de Marte que tá do lado. Então, eles contavam as histórias. A gente era fissurado por avião. Aliás, tem até uma curiosidade que eu lembrei agora. A gente vai falando sem muito caminho, né? Tinha... No dia do aviador sempre teve grandes festas lá no... Domingo aéreo. Domingo aéreo. No Campo de Marte. Às vezes tinha a escolha da fumaça. Exato. Eu tenho VHS até hoje. De um quinto domingo aéreo eu tenho uma fita cassete. Não é. emocionante. A gente era Disney World pra gente. É uma coisa de louco. Mas uma dessas eu lembro que eu fui e tinha um F-5 parado pra visitação. Pras pessoas entrarem e sentarem. E eu tinha uma fila enorme, né? Eu fiquei na filinha lá e eu já tava meio que começando a aviação. Devia ter vinte e poucos anos ali. Vinte e um, algo do tipo. Eu fiquei na fila um tempão esperando. E aí tinha também um soldado da forçada cuidando desse caça de quem subia e subia a escadinha. Chegou a minha vez. Subiu a escadinha sentendo assim. Eu falei assim. Se eu fuxer aqui que eu quero ficar. Achei meu lugar. Eu me encantei. Eu fiquei assim em um estado extasiado mesmo dentro daquilo, né? E aí o soldado era um cara muito bacana que tava cuidando lá. Ele sabia que todo mundo tava gostando, curtindo. Mas ele viu lá eu lá dentro um tempão da manhã e falou ó, tem mais gente aí querendo entrar. E era aquele F-5 B-Place, né? Que tem dois lugares, né? F-5 B-Place, né? Aí eu peguei e falei pra ele assim ó, manda pra trás que daqui eu não vou sair. Você vai me tirar. Falei pra ele. Se você vacilar eu vou embora. Aí ele começou a dar risa. Ah, fica aí quando você quiser. Ah, que legal. Percebeu que eu tava realmente num outro estado ali lá dentro. Que é uma coisa que eu lembro desse momento como marcante, né? Então tem esses caminhos todos, né? Que a gente levou na aviação. Peguei, assim como o LIPE um momento muito difícil da aviação. As empresas quebrando. todo mundo quebrando. Varig, VASP, Transbrasil. Uma aviação que hoje é histórica pra gente, né? Nem existe mais, né? E a gente querendo entrar na profissão. Tinha gente, minha família por exemplo, falava filho, você é um cara que eu tava falando do computador, né? Eu já mexia muito com o computador e mexia bem com o computador. Eu sempre comecei fui autodidata nisso aprendia a programar. Eu falei, pô, você é bom isso aí? Vai trabalhar com isso, né? Não vai. Mas o que eu quero é aquilo. Eu quero ir pra aviação. lá de Teimoso a gente foi indo eu fui, teve uma oportunidade pra aviação agrícola vendi tudo que eu tinha o pouco que eu tinha fiz o curso de aviação agrícola voei um pouco lá depois eu voltei fiquei voando um pouco de tudo também que a gente chama voar de saco, né? Que você fica fazendo voar, é um peso um saco de cimento dentro do avião mas que é pra fazer hora pra jogar experiência pra voar de graça qualquer coisa pra juntar a hora cheguei a voar um pouco de Liarjet Série 20 que é um avião icônico aí na aviação, né? Não podia deixar de falar dessa parte Não, é algo que ao mesmo tempo era uma alegria imensa pra mim porque ele é quase um caça o Liarjet ele era um projeto de caça lá atrás o primeiro ele é bem aerodinâmico o projeto dele é de um caça suíço e ele depois com evolução claro que se tornou um avião executivo mas era você deve lembrar do barulho dele de alguma forma mesmo no campo de mate que é muito barulhento o ali decolando como um F5 decolando mais ou menos eu não sei diferenciar o barulho mas eu lembro que assim principalmente no final de semana quando eu estava em casa eu escutava uns barulhos super altos no campo de mate tem uns motores antigos que se chamam de jato puro e são muito barulhentos pequenos muito barulhentos muito rápidos e o Liarjet era um avião bastante crítico perigoso até em certos aspectos ele tinha procedimentos super específicos então foi uma felicidade poder uma realização entrar num avião desse pra um avião desse e ao mesmo tempo foi um desafio de vida porque eu voei com uma pessoa comandante desse avião que até me deu a oportunidade de voar com ele era uma pessoa muito, muito, muito difícil mas assim níveis hard muito, muito difícil se fosse só exigente tá bom porque eu sempre fui disciplinado mas ele era um cara difícil de lidar muito difícil de lidar ele tinha uma personalidade que meio bipolar um dia ele tá sorrindo um dia ele tá gritando e ali eu aprendi bastante coisa de fatores humanos que eu acho que eu carrego até hoje como lidar com pessoas como lidar com situações difíceis especialmente dentro de um avião num espaço confinado onde você tem que ter que o Liarjet um pouquinho mais que os outros é o Liarjet ombro a ombro ali quase tem uma história na aviação que diz que a gente sabe quem foi o piloto de Liarjet porque ele anda com a cabeça você sabe se ele foi o comandante ou o comandante porque ele é apertadinho mas eu lembro que você comentou isso pra nós dois quando a gente foi na cabine que hoje o piloto ele não basta saber operar ele tem que ser um gerente total ali do avião tem que ter um dos traços mais importantes é a comunicação não adianta você ser um ótimo piloto se você for um cara que sabe comunicar sabe gerenciar sem dúvida não é exatamente isso hoje o piloto ele acaba sendo um piloto de aviação comercial qualquer avião mas vamos levar pra aviação comercial que é a aviação mais profissional vamos dizer assim que nós temos ambos os pilotos ali existe uma hierarquia o comandante ele é como se fosse o diretor daquela empresa ali ele é o gestor daquela empresa então ele tem que cuidar da segurança daquela aeronave com todos os procedimentos técnicos tem que cuidar da gestão da equipe dele da tripulação tem que cuidar do bem-estar dos passageiros ele tem que cuidar do que vem pra frente da imagem que ele está passando pela empresa e aí entra essa questão aí dos fatores humanos que nós estamos falando que hoje é muito muito forte na aviação essa história por exemplo que eu comentei lá no meu elerjet meu não não era meu a minha história com o elerjet me fez já entrar na aviação com esse pensamento de que tinha que ser diferente e eu dentro da companhia que nós trabalhamos eu atuei bastante tempo até hoje nós atuamos na parte de fatores humanos que a gente chama de CRM e que a gente percebe que hoje fez uma diferença muito grande pra aviação como um todo não somos só nós atuando nós quer dizer como empresa aérea todas as empresas aéreas do mundo há anos tem feito um trabalho em cima disso pra que essa gestão ocorra de uma forma humana que haja essa comunicação bom gerenciamento principalmente o uso dos recursos o que tinha antigamente e hoje a gente a gente percebe a aviação emprestando conhecimento pra outras áreas principalmente nisso quando você tem uma pessoa dentro de um cockpit que é a lei e ela grita ela berre vai ser assim ela tá desperdiçando a coisa mais importante que ela tem ao redor dela que são os recursos que são as pessoas as cabeças as ideias porque ela fecha tudo ela fecha esse ambiente se eu sei de tudo então ninguém pode falar nada pra mim e a aviação hoje entende que é completamente diferente não, você precisa ouvir todo mundo talvez você vai tomar decisão porque tá com as quatro faixas do outro então a responsabilidade é sua mas eu quero saber o que o Renan acha o que o Paião acha o que o Bien acha que pode ser que pode ser que assim o LIPE chegue numa conclusão melhor com esses conjuntos de informações que nós estamos fazendo o ponto que eu acho que é legal do que a gente tá conversando nessa comparação vocês perceberam que tanto eu quanto o Bien sonhamos lá no início com a aviação de caça então tem um conceito bem legal quando a gente fala de aviação militar e aviação comercial de uma forma bem simples claro o piloto de caça ele é treinado pra cumprir missão então ele decola com um avião que a gente sempre admirou rápido bonito e tal mas ele vai até um ponto pra atingir aquele alvo e ele volta pra base né então existe um foco primário em questões que por exemplo na aviação comercial a gente tem que seria por exemplo ir até um outro aeroporto até o destino economizando combustível fazendo uma boa gestão do equipamento pra que ele não desgaste demais que você tenha conforto pros passageiros então a abordagem ou os conceitos ou a forma de fazer essa gestão do voo é completamente diferente o piloto militar pode voltar pra base com o avião desmontando mas ele foi lá e atingiu o alvo né isso é parte desse trabalho do piloto militar já o piloto comercial ele tem outros objetivos é bem diferente é bem diferente pegando eu escutei a história dos dois a história dos dois cara foda foda a história de vocês muito foda e eu tocando nesse ponto de momentos marcantes eu acredito que o primeiro voo com passageiros seja muito marcante também né eu queria saber dos dois como é que foi a experiência de vocês do primeiro voo com passageiros e não assim um, dois mais gente gente que vocês não conhecem como é que foi essa experiência com vocês posso começar? eu acho que o ponto que a gente nunca esquece o Lipe já falou dele é o voo solo né que a gente faz esse é um voo que o piloto nunca esquece é o dia que o instrutor e aliás precisa ser um cara de pulso firme ali que acredita no que ele tá fazendo ele sai do avião e fala vai lá fecha a porta vai voar um pouquinho lá e volta aqui me buscar então ele o nível de responsabilidade que ele tem que ter pra fazer isso é admirável essa função de instrutor de voo de aeroclube de aviação pequena mas isso é um voo que a gente não esquece mesmo você fecha a porta você decola você grita ou canta conta pra mim que foi Cherokee? foi Cherokee Papatango Índia Zulu Oscar ah Índia Zulu Oscar você tinha me falado bem traduz pra gente é o prefixo do avião é o prefixo do avião que é a placa dele o chassi dele não esquece até hoje então é um momento talvez que eu acho que todo piloto eu diria nunca esquece esse primeiro voo solo o voo com passageiros é aviação pequena a gente levou passageiros mas é duas pessoas quatro pessoas não é nada que é marcante a gente tá tão concentrado ali na operação e fazer o voo que às vezes não dá tanta relevância aí eu vou pra o que você me perguntou na minha parte eu vi por conta dele o meu primeiro voo efetivo com piloto comercial copiloto em instrução no Fokker 100 eu nem lembro direito porque eu tava tão nervoso nervosismo, né? tão nervoso em fazer tudo certo porque copiloto em instrução eu tinha acabado de sair do simulador eu fui me apresentei pro comandante do voo que era o meu instrutor falei com licença comandante faço parte da sua tripulação sou copiloto seu aluno primeira hora de instrução ele é bem vindo vamos fazer um voo juntos colocou no briefing você fica meio perdido ali e então eu não me lembro exatamente desse primeiro voo porque eu tava muito atento a todos os procedimentos que eu tinha que fazer pra não errar não lembro nada não lembro nada pra onde foi o que eu tinha que fazer eu 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 meu cérebro ele 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 jogou todos os recursos da CPU ali pra fazer a coisa correta então eu não consegui aproveitar este momento como voo solo a gente tem essa lembrança mais emocional pro voo solo você tem essa essa questão um vínculo emocional sim o meu primeiro voo como piloto comercial foi uma uma é eu não consigo não tenho essa recordação por conta da concentração que eu tava e só pra passar pra você interessante como isso acontece de novo né depois e já voar anos ali com piloto Focas 100 já era piloto comercial eu fui voar o A330 que é um wide bar é um avião grande quantos passageiros cabem o A330 ele depende da configuração do operador mas ele vai de 200 e alguma coisa às vezes pouco até 330 pessoas nossa acho que era 230 nossa era pouco porque tinha primeira classe naquela época primeira executiva e econômica então ele tinha 200 eu vou errar por pouco tá mas 208 alguma coisa assim eu lembrava de 232 um número assim eu acho que isso era o peso decolagem é muito número pra não lembrar mas o avião grande principalmente tem bastante barriga pra carga porão de carga hoje a gente no 321 com o avião narrow body a gente já leva 220 pessoas mas é que lá tinha a primeira classe classe executiva eram 200 e poucas pessoas com certo conforto mas muita carga mas eu já como um piloto comercial com uma certa experiência fui fazer meu primeiro voo de instrução como copiloto do 330 voo internacional e esse eu lembro o voo eu lembro o estrutura eu lembro tudo o Master Scapim pra onde vai? Guarulhos, Nova York é eu lembro que eu cheguei em Nova York eu falei pro Scapim falei pro meu estrutura eu falei eu ainda tô sentado lá em Guarulhos não cheguei em Nova York de tão atrás do avião que eu tava de tão atrás do voo porque é sempre muita novidade muita coisa então esses primeiros voos principalmente na aviação comercial eles é essa minha característica cada um trabalha diferente mas eu tinha uma concentração tão grande em fazer o que era previsto o correto que eu tenho poucas memórias dos acontecimentos imagino também que é uma coisa que é natural entre as é orgânica você já você tá ali se preparando tanto pra aquilo que eu não imagino que seja algo assim ó vai agora vai pega aí leva 200 pessoas não não é assim é uma coisa muito gradual né então não tem aquele marco como tem o solo você tem toda a razão realmente muda tudo vai vai bem aos poucos né então ninguém vai colocar você pra pilotar um avião de uma hora pra outra com 200 eu acho que você foi no o Renan ele fala que é leigo né que faz essa pergunta mas é oitango um conhecimento uma inteligência por trás que exatamente você colocou exatamente o que é né sem a gente pensar e racionalizar na nossa resposta você trouxe a resposta e é isso na versão comercial você começa treinando de solo você vai aprender os sistemas aviando aí quando vai pro simulador que vocês viram lá são muitas sessões de simulador pousa, decola 10x20 que já é muito igual muito igual igual é igual eu me senti literalmente dentro do avião exatamente voando mesmo a preparação ela é muito boa você tem toda a razão aí quando você vai pro avião é mais natural você colocou muito bem Renato a forma de de pontuar e talvez por isso que o choque seja menor sim pra quem tá fazer um voo solo por exemplo não era um voo solo isso aí deve ser totalmente diferente e você lembra do teu voo, Lipe? lembro até contar rapidinho uma história antes dessa você falou com passageiros com muitos passageiros mas o meu primeiro voo com passageiro que eram dois foi engraçado pelo seguinte foi aquele bonanza que eu comentei da cauda quando apareceu essa oportunidade eu tava em São Paulo peguei eu acho que naquela época eu tinha mais hora de ônibus do que de avião eu peguei o Reunidas lá na rodoviária do Tietê e fui pra Lins pra pegar o avião e levar o dono do avião com um amigo dele pra Goiânia e eu tinha 19 anos eu era magrinho pequenininho cara de moleque eu tinha que parecer um pouquinho mais velho e aí eu fui de uniforme botei as faixinhas no ombro e tal e fui lá pra promissão que era uma cidade perto de Penápolis e Lins e dali eu decolei pra Goiânia e os dois passageiros eram eles dois o Binho do dono do avião e um amigo dele e é engraçado que eu cheguei lá em Goiânia primeiro que eu fui abastecer o avião e o rapaz lá do abastecimento falou assim mas você é o piloto do avião pegou e foi embora e falou eu não vou abastecer o avião esse menino fantasiado de piloto ele deve ele não deve ser esse cara não e aí eu tive que chamar o Binho pra avisar ó só abasteceu o avião e o cara foi embora e tal e outra coisa curiosa que depois a gente ficou muito amigo ele falou tudo bem eu já te conheço tá tudo certo amanhã eu não quero esse negócio de uniforme não é chapéu de cowboy e camisa xadrez e eu tenho foto voando com ele de chapéu de cowboy e camisa xadrez voando assim foi uma época muito eu tava bem de passageiro vocês foram os meus dois primeiros passageiros você foi todo arrumadinho então larga esse troço aí não quero mais isso aí é camisa xadrez e chapéu e ele me deu me deu uma bota zebu e me deu um chapéu e falou é assim que nós vamos voar daqui pra frente eu voei com ele beleza quase um ano é legal é muito legal e o primeiro voo com passageiro a gente lembra dessas coisas porque foi até um parêntese foi muito sofrido essa fase eu também meu pai fez o que pôde chegou uma época que eu fui trabalhar na VASP de recepcionista de aeroporto trabalhei ali em Guarulhos na época que a VASP de MD-11 fazendo check-in achando que eu tava perto do avião e aquilo era bom pra mim mas eu tava tão perto e longe porque não era aquilo que eu queria fazer mas enfim e aí na TAM quando nós entramos na TAM o primeiro voo foi de Falkersen também eu lembro Mansur foi meu instrutor um anti-Mansur foi um congônia São José do Rio Preto né e super suando né no inverno paulistano e a gente suando porque assim é você não processa muito as coisas ainda né imagina que tem 108 passageiros ali atrás e o instrutor dá o avião na sua mão e diz a gente não consegue medir aí eu foquei naquilo que eu fiz no simulador né eu falei ah eu vou voar igual eu voei no simulador aí dei uma porrada em Rio Preto com aquele Falkersen na pista que eu fiquei normal né não tinha ainda que nem eu no simulador vai ser um caminhão não esqueça aí ele falou parabéns foi muito bem só precisa arredondar ele falou assim falei da próxima vez eu adorei as estrelas e aí cheguei no hotel liguei minha mãe meu pai para falar estou vivo muito emocionante e aí depois uma coisa que é legal comentar eu entendo que é bem interessante para vocês também é que a gente acostuma com isso a gente está voando todo mundo fazendo 5 ou 6 etapas num dia e transportando muitas pessoas e muitas vezes isso é uma coisa que a gente leva para instrução quando você está dando instrução para um piloto e a gente percebe que ele está até desmotivado por algum motivo ele não está atingindo a expectativa a gente tem um papelzinho que vai para a cabine que o comissário nos traz que tem a quantidade de passageiros e aí a gente pega muitas vezes e fala assim olha quantas pessoas estão aqui atrás às vezes em cruzeiro voando então olha todas as pessoas aqui estão na tua mão você está conduzindo a vida deles para Recife por exemplo então isso eleva muitas vezes a consciência situacional o piloto fala peraí eu acho que preciso ficar mais esperto que o que eu estou fazendo é importante porque entra na rotina e muitas vezes isso é negativo não traz um ganho você acaba lidando como se fosse uma coisa normal uma coisa normal é que nem isso acontece um pouco às vezes com a gente o Renan às vezes puxa a gente também muito para prestar atenção nisso às vezes a gente posta um vídeo que dá 10 mil visualizações a gente fala 10 mil visualizações ninguém assistiu a gente fala mano coloca 10 mil pessoas no estádio exatamente olha quantas são 10 mil pessoas calma 10 mil na Vila Belmiro é montado a gente começa a cair nessa rotina a gente começa a não perceber imagina que isso deve acontecer com vocês também exatamente a mesma a gente fala 200 pessoas beleza tem 200 pessoas ali vou ali fazer meu voo o pessoalzinho que está começando a gente está brincadeiras à parte mas o pessoal que está começando no YouTube sempre se preocupa muito com visualização pô comecei um canal agora está com 500 visualizações mil visualizações pô tenta lembrar do último dia que você viu 500 pessoas no mesmo lugar você viu mil pessoas no mesmo lugar cara é muita gente que está vendo ali é muita gente que está cara então você está falando para muita gente 500 pessoas já é muita gente 100 pessoas já é gente para caramba sim né então 200 pessoas dentro de um avião você está muito cara e é a vida daquela pessoa né muito mais que isso eu estou claro quando eu vou dirigir um carro na estrada eu já fico chuchu mas tenho dirigir um carro imagina eu não consigo imaginar como seria um avião acho que a gente comentou aquele dia no Simulandone a gente costuma também trazer isso como ferramenta ou recurso de treinamento é um médico que é super admirado por todos quando ele erra e a gente obviamente espera que não uma pessoa vai sim quando o piloto erra centenas inclusive a vida dele pode ir junto então o importante é a gente estar sempre muito bem preparado tanto fisicamente emocionalmente quanto tecnicamente como a gente comentou fatores humanos é tudo isso muito importante entrando nisso um pouco nisso eu queria saber no sentido por exemplo o Renan quer dar um shift na carreira dele quer virar piloto de avião ele consegue com a idade que ele tem tem alguma idade limite não tem idade ele está com 18 anos não consegue não é possível tem alguma idade para começar na aviação para trabalhar com aviação ou não? não tenho uma idade para começar quanto mais cedo como em toda profissão é o ideal que você tenha mais margem de erro ou mais tempo para fazer o que você quiser mas é eu não sou exemplo para nada porque eu tinha tudo para dar errado no estado onde estou hoje mas eu sempre fui uma pessoa obstinada e demorei 4 anos para checar o meu PP piloto privado piloto privado são 40 horas de voo o pessoal faz em meses demorei 4 anos porque não tinha dinheiro para pagar as horas de voo e eu cheguei com eu me formei tirei a habilitação de piloto privado com 77 porque quando você demora muito tempo você já perde a mão você fica muitos meses sem voar e você não tem aquele ritmo e eu lembro de um grande amigo nosso também o Humberto Assini era instrutor do Aerocruz de São Paulo e ele falou para mim ninguém aguenta você mais aqui chega logo esse piloto privado aqui e aí eu falei tá bom vou dar uma corrida para ver o que eu faço arrumar um dinheiro então eu não sou muito exemplo para dizer ah não pode eu acho que todo mundo pode o que quiser porque eu tinha como eu disse tudo para não dar certo e deu por conta da obstinação então se alguém tem um sonho independente da idade só vai não fica olhando lá na frente não faz conta só vai para frente agora é é é uma profissão que demanda uma determinação porque ela é sazonal tem épocas por exemplo nós estamos vivendo uma época da aviação agora pós pandemia que felizmente o caminho é bonito aí tem coisas a aviação está voltando a crescer abrindo novas rotas afinal de contas o mundo não vive mais hoje em dia sem avião a gente não consegue mais você quer ir para a Europa você não vai ficar mais 20 dias no navio a gente não tem mais esse tempo então a aviação ela é necessária para o crescimento do mundo então ela cresce cada vez mais a gente está num momento desse que a demanda é alta e quando a demanda é alta às vezes pega-se pilotos com menos experiência e prepara-se dá mais treinamento dentro da companhia para esse tipo de pilotos com menos experiência mas tem uns momentos de baixa também como foi na pandemia que ninguém sabia nem o que ia acontecer ou como foi no momento que a gente iniciou lá atrás foram 5 anos de desemprego eu ia perguntar isso para vocês mais para frente mas já que a gente já entrou como é que foi a pandemia porque parou o mundo como é que como que vocês ficaram nesse período vocês tiveram receio de falar com certeza passou por todos na cabeça de todo mundo acho que é assim é importante a gente dizer é fácil ser filósofo do passado dizer não e dinheiro de obra pronto e dinheiro de obra pronto exato mas a gente tem que fazer sempre esse exercício de eu gosto muito de história eu sempre estudei muito de história porque eu acho que o passado explica muito do futuro então a gente vê grandes períodos de dificuldade segunda guerra mundial primeira guerra mundial e outros tempos que a gente nem viveu que são gerações muito mais antigas mas as coisas se reordenaram a civilização ela se ajeita ela vai pra frente ela sempre vai pra frente de um jeito ou de outro eu acho que nesses momentos a gente tem que às vezes parar e falar alguma coisa vai acontecer eu vou continuar fazendo o meu melhor eu vou fazer um aspas eu vou pedir uma autorização pra sair um pouco do tópico pra voltar nele porque eu me lembrei de uma frase que eu nunca mais esqueci na minha vida de um professor meu do aeroclube de São Paulo professor de sala de aula de teoria de voo o Marcelino teve aula com ele fantástico a teoria de voo é uma matéria chata é uma matéria de física e o cara fazia a aula a preferida todo mundo queria assistir a aula dele palmeirense também igual você então era engraçado porque eu lembro dos exemplos que ele dava ele ia explicar aerodinâmica então ele desenhava uma asa desenhava super bem desenhava na lousa com giz super bem uma asa de um avião então ele ia falar isso aqui são duas partículas de ar no bordo de ataque esse aqui é corintiano então esse aqui ele vai aqui por cima já esse que é palmeirense ele vai aqui os exemplos dele sempre o palmeirense era o legal mas a gente aprendia muito e eu tava nessa época de entrar pra aviação com muito desemprego dificuldade a chance de você querer desistir é maior do que de ficar e eu tava me lamentando com ele ele foi puxar mas tá tão difícil não sei nem o que fazer não tem emprego não tem nada ele falou pra mim olha deixa eu te falar uma coisa eu tô na aviação há mais de 20 anos é a subida é tão certa quanto a descida ele falou você sabe o que que você tem que fazer você prepara estuda faz suas horas de voo porque a hora que subir vai pegar todo mundo que tá pronto quem não tiver pronto vai ter que esperar próximo próximo morro aí passar de novo e eu fiz exatamente o que ele me falou e eu faço até hoje eu tô sempre me preparando sempre me preparando eu tô sempre estudando eu tô sempre estando lá ah mas não tem perspectiva não tem não importa eu tô sempre pronto e quando vem alguma coisa eu tô pronto e aí voltando pra pandemia pra responder a pergunta de vocês a gente tava no mesmo time cuidando de treinamento etc tem que saber o que vai fazer vai ter piloto vai ter aviação a empresa vai persistir vai quebrar o mundo não vai ter mais avião vão sobreviver as dúvidas que todo mundo teve o que a gente fez e a gente tava junto nessa foi vamos preparar como a gente pode se adaptar pra esse momento o que a aviação precisa a gente precisa ter flexibilizações na forma de treinar pilotos a gente e todas as áreas da companhia estão tentando fazer buscar essas essas flexibilizações essas reduções de custo pra que se houvesse ou melhor quando houvesse uma saída porque ela sempre há sempre há essa subida a gente só não sabe pra onde que vai que tamanho que é a subida mas quando ela acontece você tá pronto a empresa que nós trabalhamos eu vejo que ela ela fez exatamente esse trabalho eu fiz um trabalho muito bem feito de estar pronto pra quando saísse essa pandemia eu poder surfar na crista da onda não é fácil dói é doloroso e é você fazer alguma coisa que ninguém acredita mas o único jeito que eu sei fazer o único jeito que eu vi que dá certo na vida é você estar sempre preparado perfeito que lição bom e você ali é um momento você duvidou de que as coisas iam voltar ao normal você temeu algum tipo de essa retração do mercado sem dúvida a gente ainda mais filhos família que seguem como parte de tudo que a gente decide na vida é uma situação que foge do controle da gente preocupa bastante eu sigo uma linha muito parecida com a do bien para não dizer que é exatamente igual mas isso também tem um pouco a ver com o piloto o piloto ele não pode ser pego de surpresa a gente não pode perder o motor na decolagem e daí pensar o que vai fazer então muitas vezes a gente até brinca entre nós que o piloto é pessimista por vezes eu já ouvi isso da família você sempre pensa no pior na verdade não é que eu desejo ele mas eu preciso pensar que se algo der errado como eu vou agir então eu acho que dentro de toda dificuldade a gente agiu bem como ele bem disse também a empresa também agiu dessa forma eu acho que isso é parte do mundo da aviação onde a gente tem que pensar apesar de hoje agora a gente está vivendo um momento de recuperação pensar se algo errado acontecer como a gente tem que fazer essa é a linha que a gente segue dentro da cabine conversamos muito no dia lá no simulador e o piloto ele tem que estar sempre preparado para aquela situação inesperada quando a gente pega uma situação como essa que foi da humanidade fica todo mundo parado congelado naquilo que aconteceu sem saber muito bem o que fazer então eu acho que esse é um aprendizado que a gente deve levar para frente pegando carona nesse pensamento vocês tiveram vocês já passaram por algum momento tenso na vida de vocês enquanto vocês estavam ali na pilotagem já passaram por algum problema que vocês tiveram que superar vocês lembram de alguma coisa alguns acontecimentos quando a gente voa muito coisas acontecem né o Lipe vai contar daqui a pouco ele tem uma experiência mais interessante do que as minhas mas é para dizer que a aviação comercial ela antes de mais nada ela é ela é tão estudada pensada trabalhada em termos de redundâncias e procedimentos que até as situações mais complexas elas acabam não parecendo que tem esse peso todo para a gente mesmo não estou dizendo para passageiro em si para nós mesmo eu lembro que eu tive uma situação de uma pane hidráulica um dos sistemas hidráulicos vazou no foco em 100 seguimos exatamente por acaso eu estava ainda eu tinha acabado de sair do simulador tinha feito essa manobra lá eu lembro que eu até falei para um comandante eu acabei de fazer um simulador eu lembro que é assim assim assado consegui passar a linha ele falou excelente concordo com você tudo perfeito o que é mais comum no dia a dia são situações de passageiro passando mal tive um evento no voo com passageiro com uma passageira com parada cardíaca por sorte tinha um cardiologista a bordo ele agiu super rápido se não tem ferrou né às vezes sim às vezes não é muito relativo a gente tem coisa que fazer a tripulação de cabine os comissários eles são muito preparados para esses atendimentos para fazer o que é possível ser feito ali dentro do avião e a gente prossegue para tentar pousar no alternado quanto antes o objetivo principal ali é salvar vidas aquela vida então a gente vai alternar vai mudar o que tiver que mudar para que a situação seja resolvida mas fora disso essas panes mais cabulosas fora questões humanas questões técnicas eu vou deixar o Olímpio contar um caso tá querendo dizer que eu sou pé frio né não ao contrário por sorte por sorte essas coisas mais difíceis acontecem com pessoas muito bem preparadas que é o caso mas é mas é importante antes de você falar dessa essa história eu acho que eu tenho um spoiler dela se for que ele me contou lá no no simulador eu ia comentar eu ia perguntar se eu não comentei sim mas a gente precisa contar ela de novo vamos lá tudo não saber mas é importante você reforçar isso né que essa questão da redundância é que tem na na aviação para problemas então tá aconteceu um problema mas tem plano B plano C plano é é você poderia reforçar um pouco mais claro a redundância começa pelos pilotos né são dois pilotos no cockpit né já temos redundância de de dos humanos ali de pessoas né de lá dentro que possam um cobrir o outro tanto para erros que podem acontecer no cotidiano você esqueceu isso ou o que a gente chama de palha tem capacitation né um piloto que passa mal ele tem um mal súbito ou não necessariamente ele tá entra no estado catatônico qualquer coisa que pode acontecer tem um outro ali e eu acho legal até reforçar essa questão da redundância que lembra que você falou muito pra mim é isso lá no simulador e pra quem tá assistindo a gente também é por exemplo algum comando que vocês dão entre vocês vocês chegam a repetir três vezes né o mesmo comando tal coisa vai ser feita tal coisa foi feita tal coisa feita então assim essa redundância pra quem tá olhando e não entende os caras tão falando três vezes a mesma coisa mas é exatamente pra poder ter a certeza de que algo está sendo feito né exatamente você falou você comentou um pouco antes sobre o carro né entra no carro pilotar um avião é completamente diferente de dirigir um carro dirigir um carro é uma função quase que da nossa memória a gente faz de uma forma inconsciente você entra nele e sai o carro está dirigindo está ouvindo música precisando de atenção em outras coisas pilotar um avião ele depende de a gente seguir uma série de procedimentos por exemplo no nosso manual nós temos um capítulo destinado a task sharing que é a divisão de tarefas o que cada um faz se eu sou nós dividimos o cockpit numa tripulação simples pra simplificar a mesma explicação dois pilotos tem um comandante e um copiloto ou às vezes dois comandantes mas sempre um é o master é o que dá a última palavra tem que ter uma ordem uma hierarquia que senão fica complicado nós tomarmos decisões difíceis e além disso essa questão hierárquica tem quem é o pilot flying e o pilot monitoring a gente até falou do simulador o piloto que está voando e o piloto que está monitorando e essas funções elas são sempre trocadas os pilotos estão sempre atuando em ambas as funções uma eu faço como flying aí a outra eu faço como morter e assim por diante dentro dessas combinações que nós estamos falando está descrito no manual o que o pilot flying tem que fazer ele cuida disso ele faz isso ele pede isso o que o pilot monitoring faz ele faz isso ele faz aquilo em todos os momentos em todas as fases de voo está tudo muito descrito discriminado então você estuda no manual você vai para dentro do simulador você estuda dentro do simulador acompanhado de um instrutor de um examinador que fala para você não é mais assim o que você tem que fazer vira aqui vira assado vai te corrigindo e dentro do voo diariamente a gente pratica isso então isso faz com que aconteça exatamente o que o Lico comentou que você está sempre preparado falhou o motor ah meu Deus e agora quem poderá nos defender o chapulinho colorado a gente na verdade é esperado ah o motor pode falhar na decolagem a gente o piloto ele senta na ele coloca o avião na cabeceira para decolar o que ele tem que estar pensando se durante a corrida de decolagem parar esse motor eu vou se tiver até abaixo de tal velocidade eu vou abortar eu vou citar e tal procedimento para abortar eu faço isso ele faz aquilo a gente já conversou sobre isso lá atrás a gente fez um briefing sobre essa manobra que nós conhecemos nós treinamos se for acima dessa velocidade então nós vamos voar eu vou fazer isso eu vou falar aquilo você vai avisar o controle do tráfego era então existe toda uma divisão de tarefas existe todo um outro capítulo também do manual que é o standard calls o standard call outs a gente as frases as palavras que devem ser ditas porque a gente insiste muito nisso no treinamento as vezes o pessoal acha que a gente corrige um pequeno call out lá mas por que que isso é importante por que por que nós estamos nos entendendo aqui nessa mesa hoje porque nós quatro falamos português se eu falasse japonês o Renan falasse alemão o paião o chinês ninguém ia entender nada dentro do avião a gente também precisa falar a mesma linguagem a gente usa o SOP né que é o standard operation procedures e o standard call out a gente fala a mesma língua é muito importante a gente reforça muito isso em treinamento todos esses procedimentos de visão de tarefas as frases que devem ser faladas a leitura de checklists o momento certo aí fica muito seguro aí é muito tranquilo porque você tem essas coberturas de todos os lados tem redundâncias de pessoas redundâncias de sistemas redundâncias de procedimentos você tem tem tudo tudo no mínimo dois no avião né você tem dois pilotos dois motores você tem cada computador que controla as asas tirando o monomotor né quando você tem o avião monomotor a gente já disse que o monomotor já decola em pane quem tem dois tem um quem tem um não tem nada tem nenhum exatamente e assim eu vou confessar uma coisa pra vocês uma coisa feia até que eu vou falar mas é verdade a gente vai ficando mais experiente na aviação como o Lipe perguntou se eu tenho carteira se eu mantenho minha carteira no monomotor eu não mantenho não entro no monomotor há muitos anos mas a gente chega um ponto que a gente fica até um pouco medroso de voar no avião no monomotor se alguém faz às vezes o homem fala vamos lá fazer um vouzinho acho que hoje não tô tranquilo tá faltando um motor a gente começa a ficar são as fases do homem você tem filho você já encosta a moto a gente voa hoje numa aviação muito confortável você voa num avião comercial no A320 qualquer desses aviões comerciais é tão seguro e confortável que até a gente às vezes se sente desconfortável com uma aviação que tem menos essa regulação não quer dizer que seja perigoso que a gente tá fora daquela realidade é mas é uma aviação super tranquila também até porque é tudo proporcional então numa situação de emergência a gente até brinca que avião pequeno quando você tem que pousar porque o motor parou é um tomo de bicicleta porque ele tem uma velocidade menor uma massa menor então se você precisar colocar ele numa estrada você coloca de repente dependendo da circunstância do local que você escolher você pode até sair batendo a poeira assim na calça e eu vi esses dias teve um caso de um youtuber que agora estão investigando pra ver se ele fez isso pra conseguir view no youtube não sei o que que ele decidiu pilotar avião aí mostra ele fazendo os vídeos ele fazendo os testes as escolas e tal e aí ele pega um monomotor e ele começa a pilotar o monomotor e tal não sei o que de repente ele olha pra cá e fala e deu pane e pula de paraquedas e deixa o monomotor se espatifar no chão e aí no vídeo dava pra ver que ele teria espaço até pra tentar pousar os pilotos falaram não daria pra ele pousar esse avião e ele deixou o avião então enfim deu pra eu vi muito nesse vídeo que o monomotor pode ser pousado em lugares mais tranquilos né porque eu vi os pilotos falando lá era uma estradinha que tinha do lado ele deixou o avião só pra deixar como é registrado eu vim dessa aviação eu amo essa aviação e é super segura por quê? porque o motor aeronáutico ele é um motor diferente de um motor de carro e toda a constituição tem na mente dos pilotos também de piloto privado de monomotor etc a gente só tá dizendo que a aviação ela vai ficando mais segura mais confrontada quanto mais quanto maior ela fica mais tecnologia mas por exemplo isso que o Lipe falou a gente lembra claramente qual que é o procedimento do piloto de monomotor como ele voa mais baixo normalmente velocidade mais lenta o tempo todo o piloto de monomotor ele tá assim se parar o motor eu pouso ali se parar o motor eu pouso aqui e a gente vê estrada até o fluxo que você vai parar se você vai parar contra na contramão se vai na mesma mão estádio de futebol uma série de então é diferente da nossa aviação nossa aviação não faz isso não pode ir se parar o motor eu pouso ali você não fia um avião desse em qualquer lugar mas ele também chega aí com um motor apenas a gente voa pra bem longe com bastante segurança e assim só pra fechar esse esse tema e dizer algo que eu também algum instrutor mesmo me falou em algum momento e eu guardei isso como uma coisa que é muito real e legal até pra quem é passageiro que as vezes tem medo que o maior medo de passageiro é esse motor parar etc eu lembro de um instrutor falando pra mim assim em algum exercício que a gente fez dentro do simulador ele falou quanto tempo você tem habilitação de carro não sei um monte de anos quantas vezes o motor do teu carro parou com você andando nunca imagina um motor de avião que é extremamente pensado calculado projetado certificações aeronáuticas certificações exato um motor de avião não para qualquer coisa ele para alguma coisa séria alguma coisa aconteceu séria é possível de acontecer por isso que nós temos treinamento preparo etc mas não é corriqueiro parar um motor de avião ao contrário é uma situação extremamente rara inclusive tem motores lembra do 380 que nós voamos que ele era certificado pra voar não sei quanto tempo sem óleo sem óleo nenhum mas é bastante tempo vazou todo o óleo o motor continua ele é certificado projetado pra voar nessa condição mas e a sua história não esqueci não na verdade eu tive dois duas falhas de motor eu tive uma no Bandeirante na época que eu voava com o Malote na época dos Malotes e a outra com o Airbus eu digo que do Airbus foi até mais fácil muito por conta disso tudo que o Binho acabou de falar do nível de padronização que a gente tem de treinamento então vamos por partes a do Bandeirante foi numa decolagem em Rio Preto a noite teve uma alteração de parâmetros e eu comecei a reduzir a potência daquele motor com problema claro e aí chegou um momento que eu tive que cortar porque a pressão de óleo chegou a uma faixa que a gente fala que inaceitava na faixa vermelha mesmo e aí eu cortei esse motor e voltei para Rio Preto pousando inclusive ele vai buscar foi o Carvalho mesmo o que é o cortar e desligar você desliga ele para ele não ele não voa tortos não só então na verdade vamos levar em consideração o avião no caso o Bandeirante normalmente os aviões tem o motor na asa não é o caso por exemplo do Fokker 100 que tem na cauda quando o motor é na cauda essa diferença e essa compensação ela é menor porque a distância entre os motores é menor quando é um avião que tem os motores na asa no caso do Bandeirante realmente ele tem uma guinada que é consequência de um motor estar tracionando e o outro parado então você tem que compensar é claro que quando você está em descida num regime de potência baixa essa guinada é pequena mas numa fase de decolagem ou em cruzeiro você vai ter que compensar um pouco mais então é uma questão que é controlável é esperada o avião vai voar um pouco torto mesmo ele vai escorregando vamos dizer assim mas você faz essa compensação de uma forma normal e a gente é treinado para isso para mim é muito difícil de entender esse lance da compensação como que você compensa se você está com um motor dá para explicar isso de uma forma simples claro se você está com um motor completamente desligado você ainda utiliza alguma coisa desse motor desligado para passar o ar sei lá para compensar o outro como que é isso fisicamente falando primeiro de um motor a hélice que é o caso do Bandeirante quando a gente corta um motor a hélice a gente coloca ele na posição embandeirado que a gente fala que a pá da hélice fica no sentido do fluxo de ar então quando a hélice está embandeirada ela gera um arrasto mínimo não que ela não gera resistência o avanço que é o arrasto mas ela gera uma resistência mínima justamente para diminuir essa consequência esse resultado dignado outro recurso que a gente vai usar na compensação que é o mais importante é justamente os comandos de voo nesse caso é o leme sabe aquele a cauda se a gente tivesse um avião aqui a gente vai conseguir explicar até melhor mas sabe a cauda do avião que é a parte o estabilizador vertical atrás dele tem o leme direcional basicamente é essa superfície de comando que vai se movimentar para manter a correção aguinada resultante desse motor remanescente que a gente pode chamar de outros elementos do avião para compensar é uma questão aerodinâmica não é basicamente ligar o outro motor e falar bom ele tem um sistema um botão lá que eu vou apertar e ele vai compensar não é bem assim tem aviões que fazem isso tem que mexer em várias tem aviões por exemplo do bandeirante é raiz no pé mesmo pé e mão como a gente fala e ali você ficou com medo ou não você já já saiu o que fazer é na verdade a gente sabe o que fazer mas não tem comparação com o treinamento que a gente tem da aviação geral com o treinamento de uma linha aérea que é o caso do Airbus que é o segundo caso mas assim o que facilitou um pouco a vida é que a gente estava próximo ao aeroporto então dali eu só fizemos meia volta foi logo após a decolagem então a gente voltou e pousou em Rio Preto então é uma questão aerodinâmica que traz a resposta para essa compensação do motor deu para entender não por favor não foi porque eu fiquei eu repito o motor vai não, você mexe na cauda você mexe aqui ajusta aqui ajusta ali é tipo porra rabiola no pipa para poder ficar conta aí como que você lidou com essa falha de motor legal fui num voo de Congonhas para navegantes uma coisa que como o Ben falou anteriormente é difícil acontecer é muito raro no meu caso foi um problema técnico no motor mesmo e eu tive que cortar como usei o termo no caso do bandeirante não é que o motor parou eu cortei preventivamente já estava próximo a mais ou menos no caminho para Curitiba não lembro exatamente mas eu lembro da altitude eu estava mais ou menos a 16 mil pés e dali a gente fez todos os procedimentos e a decisão foi voltar para Guarulhos não voltar para Congonhas por conta da questão de performance o avião tem uma penalidade de performance nessa configuração e pousar numa pista maior obviamente é melhor e aí a decisão foi voltar para Guarulhos eu lembro que no dia estava nevoeiro que é meio tradicional em Guarulhos no inverno e o avião pousa naquele procedimento daquele dia ele podia pousar automático enganchou aí com tecnologia e foi assim que a gente fez não fui eu que pousei foi o avião claro que eu fiquei de olho para ver se ele estava fazendo tudo certinho e nós voltamos monomotor para Guarulhos o autoleno que a gente fala que eu uso automático queria falar com vocês um pouco antes da gente ouvir mais relatos e histórias do futuro da aviação porque a gente está vendo agora a gente está vivenciando o futuro dos carros carro autônomo Tesla e não sei o que como é que vai ser o carro e antes da gente começar aqui a gravar a gente estava conversando muito que a tendência da aviação parece que é uma aviação que não impacta o meio ambiente que esse é o futuro então para deixar isso de maneira mais clara como que vocês enxergam o futuro da aviação são as fabricantes partindo para cada vez mais não velocidade mas menos emissões de carbono enfim como vocês enxergam isso existe um exercício de futurologia a gente supõe algumas coisas mas a gente sabe que isso vai mudando conforme o momento de mundo como nós falamos anteriormente hoje em dia já não se tem muito mais aeronaves quadre-reator tri-reator que antigamente tinha bastante ainda tem né o 747 o ATR-180 que tem mais motores uma época talvez que além da necessidade que precisava de um avião daquele tamanho ter mais motores combustível precipitório era mais barato você tem épocas no mundo onde fica inadmissível você ter um avião com muitos motores onde o custo é altíssimo tem outras épocas onde as vezes o petróleo estava muito baixo aconteceu recentemente o pessoal até desenterrou alguns A340 aviões assim o petróleo estava super barato então colocaram para voar esses equipamentos varia um pouquinho da condição do que o mundo vai viver mas o que nós temos enxergado acontecendo e faz sentido que aconteça assim são motores muito mais eficientes e sustentáveis esses motores que estão no A320 Rio essa linha do 737 Max 787 todos esses novos aeronaves A350 são motores muito eficientes em termos de combustível silenciosos então eles estão vindo prontos para esse novo mundo sustentável que a gente fica muito feliz porque ninguém quer poluir a atmosfera nem nada disso a gente gosta quando vem essas tecnologias que estão pensando na civilização como um todo aliado a isso hoje nós temos aí drones para todo lado e etc existe uma tendência um caminho para que os aviões sejam cada vez mais autônomos não sabemos quando isso vai acontecer porque sempre aquela questão eu não entro no avião porque não tem piloto nós não entramos na nossa geração talvez uma geração das crianças que já recebam as compras do supermercado via drone ou que o trem ou o ônibus tudo seja meio autônomo tem um pouco mais de confiança nos sistemas talvez se reduza por redundância o número de pilotos dentro de uma aeronave por redundância no solo não sabemos exatamente onde vai caminhar me parece um pouco mais lento esse processo mas que uma hora vai caminhar para isso existe várias iniciativas tanto de fabricantes de aeronaves quanto de aeroportos de fazer de utilizar essas tecnologias de câmeras de visuação remota então por exemplo hoje nós temos o aeroporto do futuro a torre de controle do futuro o controle do futuro mas não precisa mais estar numa torre alta com janela com binóculo olhando ele tem um sistema super complexo de câmeras ele pode estar num subsolo ali fazendo esse controle de tráfego aéreo com telas gigantes ali com altíssima precisão não precisa de binóculo ele dá um zoom ali etc já vimos projetos de aeronaves projetos futurísticos que são aqueles protótipos igual de carro que talvez nunca aconteça mas talvez de lá saia alguma coisa com pilotos até na parte traseira da aeronave sem a visualização porque eles estão utilizando esse sistema de câmeras porque aí eles conseguem fazer um avião com uma aerodinâmica melhor porque tem uma parte da engenharia que diz que nós ali na frente atrapalhamos a aerodinâmica porque tem que ter um cockpit meio arredondado você poderia fazer um bico e aí então onde você coloca os pilotos existem vários exercícios de trabalho em termos de tecnologia para o futuro o principal que é o que já está acontecendo são realmente motorização motores mais sustentáveis em todos os sentidos e todas as empresas tanto operadores quanto fabricantes têm caminhado por isso e quando você fala de uma melhora de aerodinâmica você também reduz o consumo de combustível reduz poluentes etc existe um caminhamento para essas questões de voos autônomos mais autônomos até quanto não sabemos ainda mas as tecnologias de autolanding já estão fazendo testes de aviões que taxiam sozinhos que recolam sozinhos com protótipos já existem nesse sentido como os carros estão fazendo a princípio é para esses caminhos que parece que as tecnologias da aviação estão seguindo ainda é algo muito distante não dá para imaginar um avião sem piloto é difícil você embarca cara não sinceramente não num trem talvez num metrô talvez eu entraria que está bem grudado no solo está bem ali está no trilho não tem como fugir é frear ou não frear é frear ou acelerar eu não confio em um robô não eu acho que a gente não pode deixar na mão do robô eu também acho que cara é difícil porque se tem a redundância eu acho que é por um motivo e o piloto não deixa de ser mas aquilo que você falou faz muito sentido essa é a nossa geração é a nossa geração às vezes os nossos filhos os nossos netos que nascem em uma sociedade que nasçam em uma sociedade que tudo é automatizado para eles vai ser vamos pegar um avião que não tem ninguém e é beleza normal é que nem nossos pais hoje nossos avós nossos pais vêm fazendo algumas coisas no celular que eles são malucos vai pedir supermercado pelo celular como assim você vai pagar uma conta você vai pagar uma conta agora o interessante talvez seja o maior desafio desses voos autônomos seja a complexidade de cenários que podem ocorrer dentro de um avião porque o nosso foco hoje de trabalho principalmente no treinamento a gente treina para todas as situações previsíveis que podem acontecer e as imprevisíveis por exemplo o caso lá do Hugh Hudson do Sully do Jeff eu tinha pensado nisso hoje ninguém estudou ninguém treinou qual foi o caso o cara foi um herói qual foi o caso a nossa opinião sim só para a gente eles decolaram do aeroporto de Nova York a 2300p se não me engano eles perderam os dois motores encontraram um bando de pássaros que ia pagar os dois motores isso é muito imprevisível é muito imprevisível pagar dois motores de uma vez a baixa altura na decolagem um bando de pássaros enfim essa é uma situação que não dá para você imaginar tudo tudo que vai acontecer se preparar para tudo parece que ele pensou em 30 segundos o que tinha que fazer ele teve 30 segundos o processo decisório basicamente foi isso que absurdo 30 segundos e ele pôs no rio aí a gente fala da inteligência artificial a inteligência artificial ela vai ser capaz de de tomar essas decisões travou eu vi esses dias um podcast que eu achei muito interessante falando sobre inteligência artificial que eu sou como eu já falei antes eu gosto muito de tecnologia desde criança eu paguei minhas horas de voo trabalhando com computadores ali quando era garotão mas eu achei muito interessante a fala eu não me lembro quem era num podcast de fora não lembro qual foi o cientista mas a mensagem foi muito legal ele falou assim já estamos atingindo o nível de inteligência artificial que vai tá quase ali ele falou puxa quando você vai colocar teu rosto ali no celular pra desbloquear às vezes se você tá de boné você não consegue desbloquear você acha que isso tá num nível aceitável ele falou meu filho me reconhece de boné óculos escuro com uma capa de chuva do outro lado do estádio ele vê o jeito que eu ando ele fala meu pai a inteligência artificial ela precisa caminhar muito ainda pra chegar perto dessa percepção dá pra pensar até nesse caso do Rio Hudson será que uma inteligência artificial já teria essa criatividade talvez de falar meu vou botar o avião num rio e vou fazer esse negócio parar aqui e vou salvar todo mundo né porque a gente vê cenários por exemplo dos Tesla o Tesla quando ele se encontra numa situação de que atropela essa pessoa ou tenta desviar ou não dá pra desviar ele atropela a pessoa tem casos que o Tesla passa por cima mesmo a gente dá no hoje no Tecmundo então assim você vê que a inteligência artificial ela não tá também comercialmente não tá ainda naquele hoje não nos parece parece ser o maior desafio mas se a gente tiver uma interconectividade muito boa e confiável talvez pode ter uma redundância pode ter um piloto a menos um piloto só no cockpit e um de redundância no solo não sabemos a gente tava especulando mas realmente essa pergunta que o Felipe fez agora é que todo mundo se faz você entraria eu consigo vender um voo sem piloto que isso nós temos que pensar na parte comercial o passageiro ele quer por que ele não quer porque os sistemas não estão confiáveis o suficiente pra isso talvez daqui 30, 50, 100 anos não sei pode ser provavelmente vai estar tudo muito diferente mas hoje o nosso maior desafio mais do que as tecnologias é realmente a complexidade de cenários de diferentes cenários e como você toma essas decisões e um humano ainda consegue tomar decisões melhores do computador ele consegue ter essa flexibilidade maior fazendo esse exercício de futurologia como você disse em termos de inteligência artificial eu acredito que tende daqui muitos e muitos anos a pergunta vai ser assim alguém pode morrer com isso? se a resposta for sim não vamos confiar totalmente na inteligência artificial por mais apurada que ela esteja alguém vai ter um falam isso também tem aviação medicina já tem muita coisa que envolve inteligência artificial hoje em dia mas acho que no fim de tudo vai acabar barrando nessa pergunta alguém pode morrer confiando 100% confiando 100% na inteligência artificial se a resposta for sim eu acho difícil você tem razão na tua observação mas na verdade 100% seguro nunca vai ter a gente diz que o avião 100% seguro é desligado dentro do hangar esse é o avião 100% seguro assim como qualquer outra coisa elevador, carro, ônibus aliás o avião é bem mais seguro que elevador que carro aliás acho que ele perde para o elevador se eu não me engano é o segundo elevador para o mais seguro e depois é o avião aqui comparação também não é exato mas é só uma brincadeira para a gente ver que realmente é muito seguro mas segurança 100% não há 100% a gente não sai do chão então como que a indústria da aviação trabalha ela trabalha com uma atriz de risco ela coloca a possibilidade de algo ocorrer e caso ocorra qual a severidade então se a probabilidade é muito baixa e a severidade também é baixa se acontecer ainda tem essa redundância então são riscos aceitáveis e aí você trabalha agora você tem uma probabilidade alta com riscos não tão grandes mas a probabilidade alta também não é muito aceitável se a probabilidade é pequena mas o grau de severidade é muito alto também não é aceitável então eles colocam em uma matriz e eles definem o quanto que a gente aceita de risco para colocar alguma operação então eu imagino que vai ser a mesma coisa mesmo com inteligência artificial vai entrar numa matriz de risco a probabilidade é muito baixa a severidade tem uma série de redundâncias pode acontecer pode algum risco existe sempre vai existir algum risco para a gente sair de casa atravessar a rua tem risco mas ele tem que ter um controle e aí a gente volta um pouquinho para o cockpit vocês tinham um pouco lá para trás falado comentaram isso com a gente que o piloto hoje ele é mais um gestor do que um operador de equipamentos e o que o piloto faz o tempo todo é gestão de risco o tempo todo o piloto faz gestão de risco mas se eu for para estar chovendo naquele aeroporto é menos arriscado eu esperar aqui pousar nele quando melhorar vou ir para um alternado tudo é um exemplo bem simples mas é o tempo todo que você faz gestão de risco de tudo lá é o que compensa fazer o que não compensa e a gente toma uma decisão utilizando os recursos que a gente tem utilizando os colegas a experiência dos colegas todo o sistema da aviação que é super robusto e esse é um outro ensinamento que a aviação traz para tudo gestão de risco a gente tem todos os nossos negócios em todos os nossos nossos projetos eu faço uma gestão de risco adequada me movimento para frente com uma certa segurança senão a gente fica parado temos gestão de risco entre decolagens e pousos e decolagens acho que é legal entrar nesse assunto qual que é mais perigoso é todo mundo fala que o pouso e a decolagem são os momentos mais tensos por mais que você vá atravessar o Atlântico o pouso e a decolagem é sempre um momento de mais tensão para nós passageiros falando em termos em quem é passageiro agora para vocês esse é de fato são de fato os momentos mais tensos e qual é o mais tenso entre pouso e decolagem aqui tem um termo uma forma de abordar isso no nosso meio que é o seguinte quando a gente fala de decolagem a gente costuma dizer que é o momento onde o avião é mais exigido e quando a gente fala de pouso é onde o piloto é mais exigido o fato é que as duas situações são situações de alta carga de trabalho se a gente for falar em carga de trabalho as fases mais carregadas de trabalho são o pouso e a decolagem a decolagem é mais para o lado da máquina porque é onde você está exigindo o avião está colocando a potência dele máxima ou próxima disso a gente precisa tirar esse avião do chão então a gente depende muito da máquina não que não dependa do piloto mas tem essa exigência relacionada ao equipamento já na aproximação é muito mais uma questão que envolve a preparação a gestão de energia do avião configurar o avião para pouso fazer de fato o pouso na pista muito mais voltada ao piloto do que a máquina é claro que a máquina também é exigida porque você pousa precisa do freio precisa dos spoilers como comentaram que é um pouco estranho para o passageiro que está sentado na asa ver aquele monte de superfícies levantando parece que tem um buraco na asa e tal é claro que é exigido mas se a gente for fazer uma comparação é muito mais a parte dos pilotos então é onde a gente muitas vezes tem um trabalho mais dedicado para evitar erros para mostrar para o piloto que é muito importante ele estar atento e até porque tanto no pouso quanto na decolagem estamos próximos ao chão então a gente tem menos tempo para agir quando há uma situação inesperada então na decolagem quando a gente tem um problema técnico no avião uma falha de motor um fogo no motor qualquer coisa que penalize a performance do avião a gente está perto do chão então é importante tomar essa decisão e fazer o procedimento certo o mais rápido possível assim como na aproximação que se o piloto erra faz um procedimento errado configura o flap ou o trem de pouso de uma forma ou num momento inadequado ele também vai estar próximo do chão e aí existe um recurso que é arremetida que vocês comentaram também que é um procedimento normal que assusta todo mundo essa é uma boa quais são com o que nós devemos nos preocupar o que é normal e o que não é normal num pouso e numa decolagem estou dentro do avião estou decolando de repente arremeteu na verdade é o contrário desculpa estou pousando aproximando estou aproximando o solo de repente arremeteu o Bien falou que isso pode ser considerado normal é uma frase que a gente usa bastante na aviação que o pouso é uma arremetida mal sucedida a gente vem sempre pronto para uma arremetida arremetida é um procedimento normal olha que interessante eu não tinha pensado nisso essa brincadeira que o pouso é uma ou seja vocês já aproximam arremeter preparado considerando a possibilidade de ter que arremeter se precisar a gente treina os nossos manuais normalmente as divisões de procedimentos são normal procedures procedimentos normais procedimentos anormais e procedimentos de emergência que estão dentro dos procedimentos anormais o arremetido é um procedimento normal ela está dentro do capítulo normal procedures é uma manobra absolutamente normal porque você pode arremeter por vários motivos você pode arremeter porque o vento mudou você pode arremeter porque um avião que estava na pista não saiu vai arremeter porque aconteceu essa semana passada aliás muitas vezes teve bastante vento essa semana eu vi um avião que estava na pista taxiando e o outro e você via no Flyer Raider ele passando por cima você fala meu mas não foi acontece é difícil mas acontece mas eu estava falando até de ventos um mês atrás nós tivemos ventos muito fortes em Guarulhos que provocaram algumas arremetidas mudança de pista e tal animal que às vezes passa na pista até no aeroporto de Guarulhos que é um aeroporto grande às vezes tem uma invasão um cachorrinho entra lá pelo mar e aí isso arremete então é um procedimento normal a gente vai preparado para isso sempre a visibilidade às vezes baixa em inúmeros momentos então respondendo um pouco a tua preocupação em que momento que eu devo me preocupar dentro de um avião nenhum momento a tripulação ela é principalmente de avaliação comercial ela é extremamente preparada treinada e tem um código de ética todo para informar aos passageiros qualquer coisa que esteja fora da normalidade hoje em dia nós vivemos nesse mundo conectado todo mundo ligado com o celular não tem como esconder algum fato ocultar alguma coisa a gente vai vai passar o que está acontecendo falhou um motor como o caso que o Felipe comentou o primeiro procedimento que a tripulação faz é cuidar da segurança da aeronave que faz ela como a gente chama voar, navegar e comunicar a gente cuida da segurança quando está ok a gente comunica a nossa tripulação do que está acontecendo e na sequência comunica a todos os passageiros que estão acontecendo quais são as nossas intenções olha alguma falha nos motores vou estar seguro está tudo sob controle nós vamos retornar para o aeroporto de Guarulhos nós vamos alternar o aeroporto e tal dentro de aproximadamente tantos minutos a tripulação continua à sua disposição então em nenhum momento existe algo oculto ali existe um pouco dessa uma certa lenda urbana de que alguma coisa está acontecendo não estão me contando não tem como fazer mais isso porque você vai saber alguma coisa está estranha no chão vai ficar sabendo você está vindo para o destino não vai mais não vai mais muda a rota exatamente então assim em nenhum momento é necessário preocupação turbulência durante a aproximação tudo normal é tudo esperado depende da época do ano depende das condições e se algo fora das redundâncias que nós estamos falando que nos protege tudo se algo realmente anormal estiver acontecendo vai ser informado devidamente e todas as medidas estão sendo tomadas não existe mais isso na aviação moderna de alguma coisa estar acontecendo e estar sendo escondida isso acontece você quer fazer uma coisa sobre esse tema eu vou seguir não é só se o avião estiver balançando muito eu preciso porque dá medo você está lá em cima e o avião começa a balançar muito turbulência acontece a gente sabe que existem climas que favorecem mais esse tipo de coisa de turbulência até que ponto a turbulência é normal o balançar é normal vou te responder a tua pergunta com um negócio que eu lembrei agora quando eu fiz curso de mergulho muitos anos atrás perguntaram pra mim você sabe qual é o animal mais perigoso do mar o tubarão é o ouriço o que é o ouriço é o ouriço é fácil você pisa nele sai envenenado intoxicado se enrola tudo e talvez dessas perguntas quando eu devo me preocupar turbulência que é algo normal da aviação é perigoso as pessoas podem se machucar se não tiverem sentados com cintos afivelados então por isso quando se está sentado não está fazendo nada no avião é sentado com cinto afivelado pode ter uma turbulência repentina ligou o cinto de segurança a população de comercial os comissários informaram para manter sentados ou o piloto fez um anúncio você fica de cinto apertado não vai acontecer nada agora se estiver zanzando pelo avião se ignorar isso pode se machucar porque lembre-se a gente não está no chão a gente está solto no ar você toma uma descendente uma ascendente vou voar para cima vou bater a cabeça tem um monte de vídeo na internet disso de pessoal voando nas cadeiras a mensagem do cinto ligado é justamente essa que o Birem falou só senta porque eu não quero que vocês se machuquem essa é a mensagem não quer dizer olha o avião vai cair vai sair um pedaço voando não é isso é porque como a gente está em uma atmosfera é como se fosse água por vezes você pode ter uma instabilidade desse ar como se fosse uma você já deve estar andando de barco você pode estar num jet ski que seja num barco pequeno e passa um barco maior o mar vai mexer sei lá a represa seja onde for ele vai mexer então o barco vai balançar essa ondulação acontece no ar também por algum motivo pode até acontecer por um outro avião mas pode acontecer por conta de uma formação meteorológica ou pode ser uma turbulência de céu claro que a gente fala que é uma turbulência associada a ventos fortes então o avião está dentro desse cenário dentro dessa atmosfera então ele está sujeito a essas instabilidades do ar que vão gerar um certo movimento então às vezes um pouco mais às vezes um pouco menos se for associada a meteorologia como um tempo ruim uma chuva o piloto vai estar fazendo desvio mas não quer dizer que se ele está desviando ele está fora da formação que o ar é plenamente estável ele vai gerar um pouco de desconforto então a mensagem é essa sentem e coloquem o cinto e como o Ben também falou mesmo que não tenha turbulência é sempre bom estar com o cinto afivelado porque pode acontecer em algum momento inesperado e o passageiro se machucar então é isso que a gente não quer eu queria pegar uma carona naquilo que você estava falando de coisas anormais e dar uma curva de 360 graus na conversa e perguntar sobre relatos de OVNIs se vocês já viram alguma coisa já ouviram falar e aí conta tudo pra gente vocês acreditam em OVNIs a primeira pergunta antes de responder eu já acreditei quando eu era mais novo era fissurado lia, estudava até hoje acho super interessante fascinante eu acho até confortável você achar que tem alguma coisa alguém que está olhando por nós nós temos na nossa cultura até religiões e tudo a gente tem sempre uma tendência a esperar que tem um grande pai que está cuidando da gente a cultura ufológica ela não é muito diferente disso a gente já tem uma inteligência uma vida alienígena mais inteligente que eles vão vir no dia que tiver guerra nuclear eles vão intervir é confortável pensar nessas coisas eu acho divertido eu gosto do tema quando eu era mais novo gostava muito mais mas eu gosto muito da ciência nós somos de certa forma homens da ciência somos técnicos estudamos na aviação estudar física teoria de voo etc e eu tenho assim quase que um guru meu que eu sei a vida inteira eu acompanhei tudo que eu podia de livros etc já falecido o Carl Sagan super famoso e o Carl Sagan ele falava que grandes fatos precisam de grandes evidências eu concordo 100% com ele e aí quando você vai ah você já viu a gente vê um monte de coisa agora ah é um óvni não na maioria das vezes é um fenômeno metrológico um fenômeno astronômico astronômico melhor por exemplo a gente vê muito é o famoso estela cadente que é um nada mais é do que um meteorito algo que está entrando na nossa atmosfera às vezes lixo que a gente deixa de satélites etc estação espacial porque a gente fazia os voos internacionais cruzando o Atlântico tem épocas do ano que a estação espacial ela fica super visível reflexiva parece uma estrela é uma das coisas mais impressionantes que eu vi eu lembro até eu estava no voo de madrugada esse eu lembro de Imperatriz para Guarulhos decolamos acho que três horas da mulher o céu era a coisa mais linda do mundo estrelado o cenário de cinema e a gente a gente decolou estava fazendo uma curva daqui a pouco passou uma das estrelinhas assim passou assim um foguete assim altíssima velocidade cruzando o céu assim e o colega que estava comigo eu lembro que ele até falou como ele está vendo isso aí foi impressionante a visão eu falei estou vendo calma mas vamos voar avião daqui a pouco a gente vê o que é isso acho que eu sei o que é aí estou colando colocando o avião na condição normal isso é um satélite isso mais do que provavelmente é um satélite eu não sou especializado nessas coisas mas e aí você vai estudar você vê que tem satélites que são geoestacionários que acompanham a rotação da terra e tem os outros que ficam girando e depois pesquisando um pouco mais era isso mesmo naquela hora é muito fácil de ver hoje em dia nós temos esses da Tesla SpaceX não sei se aqueles que eu esqueci Starlink vai passar então é natural alguma coisa que eu não conheço é mais fácil eu falar eu vi um objeto voador não identificado é não identificado mesmo a sigla está correta agora se é um disco voador é outra coisa exatamente agora algo eu vi foi assim foi muito estranho pousou não nós temos já ouvimos vários relatos nós temos colegas controladores de voo de geração mais antiga tem aquele fato famoso as lojas dos ovnis as lojas dos ovnis de São Paulo que eu vi até um documentário é muito interessante quem sou eu para falar não não tem ao contrário até I want to believe o seriado lá que tinha do X-Files mas na prática a gente vê muita coisa e todas elas eu entendi 99,9% delas tem explicação ou se não tem talvez é porque eu não conheço eu não sei daquilo você falou um pouco mais cedo da década de 60 exatamente o Blackbird SR-71 que era uma maior nave que o VALVA Mach 5 acho 3.5 não me lembro mas altíssimo super sônico espionou o mundo inteiro na época de Guerra Fria etc a gente só descobriu que ele existia depois que ele foi aposentado quando aposentaram ele tinha esse avião aqui já paramos de voar com ele agora então imagina o que tem de tecnologias militares e coisas por aí que a gente não sabe e muitas vezes a gente vai elencar esses desejos que a gente tem essas histórias que de novo seria ótimo isso acontecer porque eu acho fascinante mas sinceramente não tenho nada concreto para poder passar para vocês além dessas histórias e você teve alguma experiência com alguma coisa que merda é essa eu já tive eu concordo 100% o que você falou por mim mas assim eu tive uma oportunidade uma vez talvez até você lembre eu contando a minha indo para Porto Alegre à noite classicamente e eu estava olhando para uma luz assim que eu percebi que estava se movimentando normalmente quando a gente vê uma luz que a princípio não é estrela não é satélite de repente algum outro avião que está vindo no sentido contrário só que essa luz ela mudava de cor e mudava de posição e aí quando eu olhei para o lado o copiloto estava olhando para a mesma luz eu falei você está vendo o que eu estou vendo ele falou eu estou bom não sei o que é como ele bem disse mas a gente não sabe o que é e nesse dia o controle perguntou se eu estava avistando o controle de tráfego perguntou se eu estava avistando eu falei afirmativo e perguntei provavelmente ele tinha aquilo no radar se ele tinha conhecimento do tráfego ele falou que não e assim ficou a história indefinida não sei exatamente o que era poderia ser uma tecnologia ela mudava era branca depois ficou verde depois vermelha e ela era sempre no mesmo lugar ou ela mudava não ela mudava de lugar engraçado que mudava o sentido que se deslocava sempre no mesmo sentido mudava ficava fazendo meio que um quadrado mas assim não sei dizer o que era talvez até fosse alguma coisa relacionada como bem disse a alguma estação espacial alguma coisa explicada nessas situações o controle de voo sempre pergunta para vocês ou seja que eles perguntaram se você estava vendo sim não necessariamente porque nesse caso pelo que eu entendi quando ele me chamou é que ele estava recebendo isso no radar dele mas nem sempre ele recebe isso a preocupação dele é com o tráfego aéreo tem um conflito do tráfego aéreo vai ter um outro avião algum tráfego que ele não tem conhecimento teoricamente ele tem que ter aliás diga-se de passagem você comentou vai ter um outro avião tem relatos colegas militares etc o que conta a gente não sabe nem o próprio controlador de tráfego aéreo civil sabe exatamente mas tem tráfego de droga tem avião que cruza a fronteira com tudo desligado entendeu e às vezes você está vendo alguma coisa que tem avião militar avião cruza de época de guerra exato sem contato a gente não sabe o que é acontece que a gente tem que desconfiar de quase tudo essa história de objeto ou de coisa que parece estrela que muda de cor é super normal a gente está na altitude que nós estamos e às vezes o passageiro avisa não é coisa que a gente é bonito de ver Vênus que é a nossa estrela da alva que é o planeta mais próximo da gente alguns dizem que é Mercúrio por distância aí tem toda aquela não vou entrar nessa seara astronômica não sou o menor especialista aqui mas Vênus é sempre um ponto muito brilhante no céu depende da época do ano às vezes quando ele está a posição que nós estamos ali em relação à terra em relação a ele ele começa a aparecer meio branco daqui a pouco ele fica vermelho daqui a pouco muda de cor aí estabeleza uma luz branca forte porque a atmosfera o ruído da nossa atmosfera difusão na luz enfim isso não só com falei de Vênus mas acontece com outros planetas outros objetos astronômicos e dá uma reação uma sensação muito estranha parece que algo está acontecendo parece que algo está se movimentando na verdade é uma ilusão de ótica a luz como está chegando para a gente a gente observa eu desconfio de tudo eu desconfio de tudo eu sempre acho que é um fenômeno realmente astronômico algum parceiro de trabalho de você já chegou contando alguma história dessa tipo que vocês falaram hum estranho vocês duvidaram alguma coisa tipo algo além do que a gente falou aqui além do que vocês falaram que chegou a ser eu lembro dessas histórias que nós fomos à noite lá dos dos ovens essa é muito conhecida foram 21 avistamentos há tempos também essas histórias contadas que vai em documentário a gente acompanha mas colegas próximos histórias assim realmente é não conheço nada de novo seria o primeiro que queria ver saber mas não a dura realidade é que é bonito demais lá de cima noite noite de lua nova que não tem muita luz com as estrelas voo na madrugada é fascinante a vista do escritório realmente ela é fascinante de dia de noite e é muito muito bacana noite de lua cheia também é bonita a gente vê é tudo cada cada voo é um voo é muito especial mas nada além disso além da beleza natural das coisas aí conhecidas conhecidas ou até desconhecidas para nós nem para todos é conhecido nada disso posso puxar o avião ou você tem alguma pergunta puxo o avião vou puxar o avião então vou puxar o avião você tem mais alguma pergunta sempre tem né eu vou fazer aqui sobre as coisas curiosas que vocês já carregaram achei que você ia esquecer não, não, não eu esqueci por um momento vamos lá então Lipe voltando naquele tema que você tinha deixado lá atrás que era em relação a algumas coisas que vocês já carregaram você já carregou de tudo já carregou jornal eu nem sabia que dava para ir com um avião cheio de jornal para um lugar para mim jornal era feito e entregue na cidade onde ele era onde ele era feito impresso mas já existia isso cara tem uma coisa de defunto que é preciso um tipo de serviço que precisa ser feito às vezes a pessoa morre em um outro estado porque ela não vai ser enterrada ou num outro país enfim em cima disso quais foram as coisas mais curiosas que vocês já carregaram antes de trabalharem de irem efetivamente para a aviação comercial na carreira de vocês tem dinheiro também dinheiro é malote vale refeição você vai morrendo de medo na hora de pousar alguém não vai estar lá te esperando mas já levei também você levou valores ouro 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 você é obrigado a saber que você está carregando sabe tudo sabe tudo e vai o pessoal da segurança junto vai dois caras armados da transporte de valores que outras ali vem num carro forte e carrega o avião o cara vai junto armado e lá traz pelo outro carro forte então tem todo mundo isso no caso de valores no meu caso foi eu até acho que falei rapidamente foi uma época que eu estava lá no Belém no Pará e a gente fez um transporte de pintinho de pintinho lotado de caixa acontece a caixa de papelão com pintinho de pintinho deve ter ficado uma sujeirada depois e o cheiro e assim até quando a gente estava conversando em off você perguntou como vai no porão na verdade o avião era um bandeirante o bandeirante não tem porão é uma cabine única que você senta na ponta onde é o cabine de comando cockpit e atrás é uma garrafa de uma garrafa a gente brincou aquela garrafa de asa com asa e lotado de pinto e o que acontece é que eles estavam eles não estavam em silêncio dormindo então fica aquele piu 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 o tempo inteiro fora o cheiro por que que pareça a temperatura dentro do avião eu fiquei embaçado porque tem uma umidade enfim e eu lembro que eu decolei de Belém pesado carregado de pintinho carregado de pinto e assim houve um barulhento desculpa não mas é verdade você não está mentindo desculpa desculpa não tem como humor da história e hoje o bandeirante houve um barulhento aquele barulho de hélice que ela gira praticamente na linha aqui da cabine é algo que faz bastante barulho mas o pintinho estava ganhando no motor então a gente subindo e aquele barulho piu 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 e aí falei nossa nós vamos até o Tamira que era para variar o destino ouvindo isso chega uma hora que eu perdi a paz e dei um grito dentro do avião silêncio parou é? parou matou todos os pedidos parou na hora os pedidos caracolos mas claro que durou um certo tempo porque chegou um momento que um lá no meio e fez piu aí o outro piu e aí começou e aí fomos até o Tamira e aí fomos assim naquela cantoria até o Tamira mas é uma história interessante engraçada o cara encantador de pintinhos soltou um grito lá mas durou durou alguns minutos só tem um galo aí na casa vamos calar cada uma né nossa isso aí nunca imaginei mas era carga tipo de para alguma de criação coisa tipo agricultura agricultura não agricultura avicultura 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 de abelha acho que é e teve mais coisa assim eu sei que você quer que eu fale não fala se você quiser não 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 tem problema já que nós estamos no momento engraçado da conversa o Bien também levou esquife pra caramba eu sei esquife e que você levou na vagem não é principalmente no comercial no comercial ele transporta muito transporta muito mas aí é mais tranquilo mas no porão não você nem vê o esquife é o falando uma palavra não muito elegante o defunto como você disse é que na verdade dessa aí que o chamando foi uma vez que eu estava em Guarulhos e a gente foi fretado para levar um esquife para Belo Horizonte né só que essa senhora ela vinha de acho que foi de Paris um MD1 da Vague e como ela ela veio numa urna que não era nacional ela era grande e aí quando chegou a gente tentou colocar dentro do bandeirante numa condição normal que é uma porta esse bandeirante é um modelo que só tem uma porta não tem uma porta de carga tem modelos que tem esse aí só tem uma porta traseira não passava e aí naquele vai um pouquinho para lá um pouquinho para cá manobrando a gente teve que virar a urna e aí eu senti que alguma coisa se mexeu lá dentro bom enfim quando a gente terminou de colocar para dentro do avião eu me deparei com eu e ela sozinho né ela caiu apenas eu eu e ela dentro do avião e aí eu não resisti e fui dar uma checada se estava tudo ok e aí quando eu abri eu vi que ela estava de lado eu só dei uma ajeitadinha para ela chegar alinhada e aí eu não toquei em nada simplesmente eu só dei uma ajustada corrigiu é pode fazer o procedimento chegar certinho né e daí fomos para a panfúria para a balança dica-se de passagem é o skif né esse transporte é um por mais que a gente se incomoda um pouco com essas coisas todos nós né mas é um trabalho super nobre né porque tem família esperando tem sabe tem você tem um papel social ali de fazer esse tipo de transporte né aliás eu acho que o que motiva a gente na nossa profissão também até eu lembro contando isso para o meu filho pequeno né quando tem uma fase da criança que ela não quer que o pai sai de casa né você vê botando o uniforme ele fica puxando a calça ah papai porque você tem que trabalhar tem uma coisa que eu sempre aprendi primeiro que eu não acredito nisso eu não trabalho por causa de dinheiro eu falei que nós já somos apaixonados para o que a gente faz e também não é bom falar isso para a criança até porque a criança te responde você fala o papai tem que sair para ganhar o dinheirinho ele vai falar mas eu não quero dinheiro eu quero você aqui você não tem resposta para ele mas eu sempre pensando o porquê que eu estou saindo e qual a explicação que eu dou para o meu filho é que realmente eu acredito é eu saio porque tem pessoas que precisam ser transportadas tem pessoas que precisam visitar a família deles tem gente que precisa trabalhar tem uns que estão querendo passear estão tirando férias então a gente é eu vejo a nossa profissão como muito nobre é realmente fazendo uma uma tarefa uma função solicitação social cada passagem é uma história cada passagem é uma história mesmo nesses exemplos que a gente está comentando da pandemia é um serviço que não podia parar por mais que fosse reduzido por várias questões é algo que não podia parar no Airbus são 200 histórias que vocês carregam e esse lance é Skiff Skiff do carregamento de de fundo enfim não existe imagino eu que não exista um carregamento de lote de fundo obviamente que não são casos pontuais bem pontuais e aí quando isso acontece esse esse Skiff ele vem no no avião normal ele é carregado ele pode vir no porão de carga vem no porão de carga mas ele é tem todo um tratamento de de ter sido embalado de certa forma lacrado uma forma extremamente a aviação ela tem algo muito sério em relação a cargas cargas perigosas cargas que são incompatíveis ou compatíveis por exemplo uma coisa interessante o Skiff não vai junto com o animal com o cachorrinho por exemplo porque o animal ele sente o cheiro da morte então ele fica desesperado ele fica nervoso isso a gente aprende isso vai passado para a gente nos estudos nos tratamentos então assim então é separado em porões separados as cargas elas são todas tratadas e tem embalagem específica para tudo não tem como não vai chegou e coloca lá de qualquer jeito eu estou comentando de uma aviação que não tem nada a ver com o que a gente opera hoje é uma aviação que não tinha não era regida por todos os manuais que somos numa empresa de linha aérea como a que a gente trabalha se eu morro em Paris eu não vou vir num voo comercial eu vou vir num voo específico não, você pode vir num voo comercial pode vir num voo comercial mas claro numa carga separada num porão de acordo com as regras de transporte e a gente espera que você não morra em Paris não, não por favor também não vai dar muito trabalho vai dar muito trabalho e é que esse assunto me deixa muito curioso mas a última pergunta sobre esse assunto em relação a já passaram por algum tipo de de óbito dentro de avião eu não passei já tive algumas situações de passageiro passando muito mal contei até um um caso um pouco mais cedo uma passageira com uma parada cardíaca e e assim é gratificante pra gente a hora que ela que a gente consegue colocar ela numa ambulância com equipe médica especializada pra tratar isso é uma satisfação muito grande e é interessante e a gente vê o lado a gente fala muito hoje do lado ruim do humano né que tá todo mundo muito agressivo principalmente pós pandemia mas vive numa situação dessa quando a gente informa pra todos os passageiros do que tá acontecendo e pede o auxílio deles pra todo mundo por exemplo permanecer sentado após o o pouso que vai entrar uma equipe médica pro atendimento aí você vê o avião todo trabalhando com uma equipe todo mundo em função de tratar aquela pessoa daquela pessoa sair bem da aeronave então é muito gratificante a gente quando consegue dar certo infelizmente não são todos os casos de sucesso mas a tentativa e o trabalho é sempre em função pra que essa pessoa ela seja bem atendida no voo até que a gente possa entregar ela pra alguma equipe mais especializada e mais preparada pra esses trabalhos mas ocorre em alguns casos vale lembrar que todos nós temos treinamento pra situações como essa não só os pilotos mas também os comissários em simulador a gente costuma por vezes simular emergência médica e aí o piloto tem que tomar a decisão de ir pro aeroporto mais rápido possível respeitando todos os procedimentos de segurança mas fazendo isso de uma forma rápida então é um treinamento que também faz parte do currículo do piloto assim como dos comissários então claro ninguém espera passar por isso em voo mas fiquem tranquilos e saibam que a equipe tá preparada pra fazer o procedimento mais adequado em voo inclusive consultar se tem médico a bordo tem os kits de primeiro socorro os medicamentos pra atendimento imediato então tem empresa especializada médica que faz um link com a gente e a rádio pra poder dar suporte pro grupo de comissários ou pra algum médico ou enfermeiro que tiver a bordo tem todo um um escopo de ferramentas ali pra pra proteger o máximo possível que nos couver né perfeito espero que vocês continuem sem precisar passar por um caso desse esperamos mas enfim fica aí a curiosidade então pra gente começar a puxar esse avião então pra decolar todo mundo de volta pra casa se vocês pudessem passar uma mensagem um recado pra alguém que quer começar a trabalhar com aviação alguém quer entrar fazer o que vocês fazem o que você falaria pra esse jovem pra esse garoto eu diria que se é a sua vontade a sua paixão é algo que vem do coração siga em frente é uma caminhada bonita não é fácil a luta é vai fazer parte desse caminho mas é muito gratificante eu agradeço a Deus todo dia pela profissão que eu tenho e e o prazer de fazer o que eu faço então eu me diria siga em frente realize o seu sonho porque é pra isso que a gente tá aqui nessa vida eu só afirmo aí as tuas palavras como já falei um pouco mais cedo um pouco da minha história é isso não olhe os desafios não veja os problemas que tem na frente porque vai ter um monte em todas as áreas todas as profissões essa nossa o começo é muito difícil piloto com menos de 500 horas de voo o pessoal nem cumprimenta direito é realmente é persona não grata então quando a gente olha lá na frente puxa eu não vou chegar lá então não olha só vai indo vai indo que uma hora chega e também usando das tuas palavras eu me sinto eu sou um profissional uma pessoa realizada no que eu faço amo de paixão o meu trabalho até hoje eu não acho que eu trabalho eu acho que eu é a gente tem aquela história né quando a gente ama o que a gente faz a gente não trabalha nunca na vida então eu me sinto trabalhando eu me sinto todo dia realizando um sonho é não só voando que é a parte mais legal mas também no em torno da versão que é o treinamento que a gente cuida e outras coisas que são muito gratificantes a sensação o mundo da aviação ele é fascinante ele é ele faz com que a gente cresça em todos os sentidos sentidos humanos inclusive a gente aprende ferramentas e recursos para a vida a gente utilizar essas técnicas que a gente usa dentro do cockpit a gente usa consegue às vezes usar dentro de casa consegue é usar em coisas de fora porque são são tão é de ponta os recursos as ferramentas que é então assim só vai em frente sem olhar muito para o lado chega lá uma hora chega a gente não sabe como mas chega o Renan queremos ver o Renan de uniforme piloto com a proposta do pai eu queria rasgar eu queria rasgar um pouco de seda antes de de encerrar o programa porque antes da gente gravar aquela matéria que a gente foi conhecer o centro e tudo mais a gente conversando não sei se ele vai lembrar eu falei como será que os caras são no imaginário popular o piloto é aquela figura mas eu falei será que os caras vão ser abertos com a gente não sei o que e quando eu conheci o Bien e o Lipe eu conheci dois caras incríveis eles foram super carinhosos eu falei pra eles que eu tinha medo de avião e eles foram super carinhosos comigo assim duas pessoas extremamente abertas de coração aberto assim né e assim cara vocês são fantásticos muito obrigado e eu falei pros caras eu falei cara eu quero trazer vocês eu quero eu quero que a gente tenha esse programa porque assim o mundo precisa de pessoas que nem eles né exatamente então muito obrigado por vocês estarem aqui obrigado obrigado demais obrigado a vocês precisa de pessoas como vocês também pra comunicar e quem quiser encontrar o Lipe por onde pode encontrar qual que é o seu Instagram o meu é Mauro M Lipe tudo junto Mauro M Lipe tudo junto o Bien tem LinkedIn pode te encontrar jogando com o Lab Aldo Bien Aldo Bien e é isso aqui comigo tá o Renanzão e a gente fica por aqui se você tiver alguma sugestão de tema você pode escrever aí embaixo nos comentários se você quiser que eles voltem que a gente desdobre mais algumas coisas escreve aí embaixo também que a gente refaz esse convite eles falaram que estão disponíveis pra mais coisas mais ideias mais ideias de vídeo surgiram várias ideias legais aqui então vocês também podem sugerir sugere aí como o Paião falou comenta deixa a pergunta que a gente vai procurar atendê-los da melhor forma exatamente não esquece de deixar aquele like pessoal valeu muito obrigado até a próxima tchau tchau valeu tchau 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 Legenda Adriana Zanotto